Bom dia a todos e todas presentes, é muito bom recebê-los aqui na Ordem dos Advogados do Brasil. Quero cumprimentar o senador Antônio Anastasia e agradecer a disposição de vir aqui ao Rio de Janeiro debater tema tão relevante que pode ser uma das soluções na questão tributária, para desafogar de uma vez por todas o Poder Judiciário, que já se mostrou incapaz de conduzir a solução em tempo razoável das questões tributárias. A arbitragem pode ser que seja uma solução. Nós temos aqui o professor Rogério, que vai falar um pouco da experiência de Portugal, que já tem essa prática funcionando e a partir disso nós vamos criar aqui consensos, tentar criar consensos e com a ajuda do senador tentar efetivamente transformar isso numa realidade aqui no Brasil. Eu cumprimento todos na mesa, na pessoa do senador, do Eduardo Maneira e da minha queridíssima vice-presidente, Ana Tereza Basílio. Cumprimento todos na mesa. Então agora me avisaram que o cerimonial vai apresentar a mesa, então eu já passo para o cerimonial. Senhoras e senhores, bom dia, sejam bem-vindos ao AB do Rio de Janeiro. Meu nome é Jorge Oliveira, sou jornalista, mestre de cerimônia e serei o prazer de conduzir este seminário. Peço-lhes a gentileza para que mantenham os telefones celulares e demais equipamentos eletrônicos no sistema silencioso enquanto dentro deste plenário estivermos. Conforme o presidente da casa já anunciou, já se apresentou, doutor Luciano Bandeira como presidente dessa mesa, ele é o presidente da seccional da OAB do Rio de Janeiro. Está à mesa acompanhado do senador da República e vice-presidente do Senado Federal, doutor Antônio Anastasia. Está acompanhado do presidente da Comissão Especial de Direito Tributário do Conselho Federal da OAB, doutor Eduardo Maneira. A doutora Ana Tereza Basílio, vice-presidente da OAB do Rio de Janeiro. Do doutor Joaquim Tavares de Paiva Muniz, presidente da Comissão de Arbitragem da OAB do Rio de Janeiro. Do doutor Rogério Fernandes, professor da Católica Lisboa School of Business and Economics de Lisboa, Portugal. Do doutor Rodrigo Salomão, secretário-geral da Comissão de Arbitragem do Conselho Federal. Isso. Quero, perdão, e doutor Gustavo Schmidt, presidente do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem. Os aplausos recebem as autoridades que compõem a mesa, por favor. Convido a todos para a execução do hino nacional. Convido a todos para a execução do hino nacional. Convido a todos para a execução do hino nacional. Convido a todos para a execução do hino nacional. Convido a todos para a execução do hino nacional. Convido a todos para a execução do hino nacional. Convido a todos para a execução do hino nacional. Convido a todos para a execução do hino nacional. Convido a todos para a execução do hino nacional. Convido a todos para a execução do hino nacional. Convido a todos para a execução do hino nacional. A Pátria Nesse Instante Seu Peiô Nessa Igualdade Conseguimos conquistar Com braço forte Entre os seres Ó Liberdade Desafio nosso Peito a própria morte Ó Pátria amada e dorada Salve, salve Brasil, um sonho intenso Um raio líquido De amor e de esperança A terra desce Sente o foloso Sente o foloso Sente o foloso A imagem do prozeiro Eu prometo Gigante pela própria natureza Estela, esporte Padre do foloso E o teu futuro Espeira essa grandeza Terra adorada Entre outras mil É pro Brasil Ó Pátria amada Dos filhos Desde o sol Pátria amada Pátria amada Deitado eternamente Bem suspende do Ao som do mar e a luz do céu profundo Fulguras ao Brasil Florão da América Iluminando ao sol Do novo mundo Do que a terra Mais garrega Mais garrega Teus risonhos Lindos campos Tem mais flores Nossos bosques Tem mais vida Nossa vida No teu seio Mais amores Ó Pátria amada Pátria amada Pátria amada Pátria amada Brasil de amor eterno Seja símbolo O lábaro Que os tempos É destilado Que te comente louro Nesta pâmula Pásco o futuro E glória do passado Mas séries da justiça Clava forte Verás que o filho No teu não Pója luta Nem teme quem te adora A própria morte Terra adorada Entre outras mil Mas no Brasil Ó Pátria amada Dois filhos deste sol É só gentil Pátria amada Brasil Quero registrar também A mesa A presença do Dr. Tales Eduardo Silva Gracelácio Da Paixão Presidente da Comissão Especial De Defesa do Contribuinte Política Fiscal Da OAB do Rio de Janeiro Oficialmente Para abrir os trabalhos Ouviremos o presidente Da Seccional do Rio de Janeiro Dr. Luciano Bandeira Eu não vou pro Biziniden aqui Então Eu já vou Imediatamente Passar Pra lava Pra minha querida Ana Tereza Pra fazer a saudação Dela E aí Devolvo Aqui ao comando De quem de direita Eduardo Maneira E ao Tales Pra conduzirem Eu já aviso Que eu vou sentar Na plateia Pra poder Aproveitar também Pra poder assistir E quero só apenas Registrar Da minha felicidade De ter Aqui na presença No nosso Auditório No público Aqui O grande mestre Do Direito Civil Do Rio de Janeiro Professor Ricardo César Pereira Libra A quem eu peço Uma salva de palmas Ana Bom dia A todos os amigos E amigas presentes Todos os advogados Também peço a benção Do querido professor Ricardo Pereira Lira Nosso mestre Como disse o presidente É uma honra muito grande Estar participando Dessa mesa Com o vice-presidente Do Senado Federal Senador Antônio Anastasia Com o nosso queridíssimo Presidente Cuja Cuja gestão A cada dia Nos orgulha mais Com eventos Relevantíssimos Como esse Que traz uma grande novidade Nós vamos discutir Aqui a arbitragem tributária E a iniciativa Muito interessante Do projeto de lei Apresentado Pelo senador Antônio Anastasia O projeto de lei 4257 De 2019 Que insere Na nossa legislação Na lei de execuções Fiscais Artigos Sobre A utilização Da arbitragem Como meio De solução De conflitos Também gostaria De cumprimentar O resto da mesa Nosso querido Professor Rogério Convidado Vai nos falar Sobre A experiência Em portugal Meu querido amigo Gustavo Smith Presidente da Câmara de mediação E arbitragem Nada No Brasil Se discute Sobre arbitragem Sem passar Pela sua Câmara Joaquim E demais Integrantes Da mesa A Thales O presidente Da nossa comissão Especial De defesa Do contribuinte Que tem feito Já em sua curta Curta gestão Foi recentemente Nomeado Já fez Dois grandes E inesquecíveis Eventos Aqui na UAB Nosso querido Representante No conselho federal Vice-presidente Da comissão De direito tributário Eduardo Maneira Enfim Nós estamos hoje Aqui num momento Especial Com especialistas Nas duas matérias Que serão discutidas E eu queria Então dizer a todos Que sem dúvida Nenhuma Teremos um debate Muito profícuo E quem sabe Sugestões adicionais Ao senado federal Para que essa iniciativa Não é Luciano Seja bem sucedida Nós estamos falando Aqui de execuções Fiscais Que segundo Os dados Do CNJ Representa Cerca de 40% Do total De processos Em curso No Brasil Então nós estamos Falando quase Da metade Do milionário Número de processos Agora 87 87 milhões De processos Tivemos a redução De 109 Para 87 Na última contagem Mas ainda assim Um número Absolutamente Desanimador Então estamos Então estamos Falando aqui De uma possibilidade De agilização Que pode impactar 40% Do total Do contencioso No Brasil Então queria Parabenizar mais uma vez A todos os membros Da comissão tributária E ao nosso querido Presidente De sempre trazer Assuntos De grande relevância E iniciativas Muito importantes Para o meio jurídico E para o próprio país Muito obrigada É uma honra Participar Dessa mesa Agradecemos As palavras Da doutora Ana Tereza Basílio Ouviremos O presidente Da comissão especial De direito tributário Do conselho Federal da OAB Doutor Eduardo Maneira Eu vou aproveitar Eu vou Tenho uma cadeira Eu vou sentar Nessa cadeira Aqui da frente Para poder assistir E eu já vou Entregar o comando Dos trabalhos Aqui Aos organizadores Ao Eduardo Maneira Ao Tales Ao Joaquim E vou aproveitar Também que eu quero Assistir Também do público É melhor Senador Se eu me dá licença Eu vou sentar ali Bom dia Bom dia a todos Primeiro lugar Eu gostaria de agradecer Ao presidente Luciano Bandeira Que Nos incentivou E nos apoiou Na realização Desta manhã De debate De matéria Tão importante Agradecer A Ana Tereza Basílio Agradecer Especialmente O senador Antônio Anastasia É Uma honra Para nós Mineiros Senador Tê-lo Nos representando No Senado É um exemplo De homem público Que eu conheço Pessoalmente Para minha alegria Há muitos anos Fomos colegas Na faculdade de direito Da UFMG O professor Anastasia Sempre um professor Queridíssimo Competente De direito Administrativo Nos encontrávamos Nos encontrávamos Muito na sala Dos professores Professor de tributário E ele de administrativo Sempre admirei Muito o senador Agradecer O professor Rogério Fernandes Que Vai nos trazer Uma experiência Da arbitragem Em Portugal Agradecer Ao Rodrigo Salomão Ao meu Amicíssimo E colega Tales Paixão Que está organizando Esse evento Junto comigo Ao doutor Joaquim Muniz Ao Gustavo Schmit Que logo Que também Solicitei Ajuda Se prestou A apoiar E a divulgar O evento Eu não A matéria De conhecimento De todos Não vou ficar repetindo A alta litigiosidade Que nós temos No Brasil Especialmente Em matéria tributária Do estoque Que temos Em dívida ativa Algo semelhante A 3 trilhões Que está Na dívida ativa Para ser executado Estou vendo aqui Nosso amigo Rui Jorge Que durante muito tempo Foi da Fazenda Nacional Conhece bem Essa realidade Né Rui E a arbitragem Tributária Pode ser Uma luz No fim Do túnel Como uma alternativa Ao litígio Administrativo E judicial Como a mesa Está cheia Eu gostaria De combinar Aqui A dinâmica Desta manhã E se todos Concordarem Nós faríamos O seguinte O senador Anastasia Vai apresentar O seu projeto Depois Depois Nós ouviremos O professor Rogério Fernandes Que vai dizer Da experiência Portuguesa Em matéria De arbitragem Tributária E cada E cada membro Da mesa Com exceção Desse que vos Fala Debaterá Apresentará Suas razões Para debate Num prazo De cinco minutos Cada E depois Abriremos Para a plateia Podemos combinar Assim Bom Então eu passo A palavra Ao senador Anastasia Para apresentar O projeto De lei De arbitragem Tributária Agradecendo A todos A presença Muito obrigado Bom dia Minhas senhoras Meus senhores É uma grande honra Estar aqui Na sede Da UAB Da sessão Do estado Do Rio de Janeiro A convite Para debater Esse projeto De lei Eu queria Saudar O eminente Presidente Luciano Bandeira Agradecer A sua recepção Gentil Calorosa Professor Eduardo Maneira Agradecer O seu convite Professor Eduardo Como todos os mineiros Somos generosos E ele em excesso Nas palavras A meu respeito Quero aproveitar Para cumprimentá-lo Pela inauguração Das suas novas instalações Ontem Que tive notícia De um sucesso Estrondoso E da sua gentileza E estender Ao doutor Eduardo Lourenço Que seu associado Que está ali Que me recebeu De maneira tão gentil Ontem Eu queria Saudar A doutora Tereza Basílio Eminente vice-presidente Desse conselho O professor Rogério Fernandes Que nos honra Com sua presença E que certamente Será a autoridade Principal Porque daqui a pouco Direi que não sou especialista Nesse assunto Meramente Sou autor Do projeto O eminente Doutor Gustavo Smith Que preside o Conselho Centro Brasileiro De mediação Arbitragem Da mesma forma O excelentíssimo Presidente da comissão De arbitragem Da ordem Do Rio de Janeiro Joaquim Tavares Paiva Muniz O doutor Tardes Eduardo Da paixão Que preside A comissão especial De defesa do contribuinte Polícia fiscal Da OAB do Rio A todas as senhoras Advogadas Senhores advogados Emineios professores Juristas Interessados no tema A todos A minha saudação Como disse há pouco Eu na realidade E o professor Maneira lembrava Sou professor De direito administrativo Não de direito tributário E muito menos De arbitragem Mas Nesse meu mandato No senado federal Que já estou No seu quinto ano Eu tive desde o início Uma preocupação Muito grande Na tentativa De estimular E fomentar Todas as formas De autocomposição Para evitar A judicialização Excessiva no Brasil O que aqui foi dito Pelo presidente Pela outra maneira É a pura realidade Nós temos hoje No Brasil E o senhor sabe disso Melhor do que eu Já que são advogados Militantes Um congestionamento Excessivo E a execução fiscal Colabora De fato Com cerca de 31 milhões De processos De acordo com o CNJ Nesse mundo De quase 90 milhões De processos Então praticamente Um terço São execuções fiscais Da mesma forma O próprio CNJ Informa que o índice De resolutividade Da execução fiscal É de 8% Ou seja O que ele entra No ano Somente 8% É concluído 92% Vão se desdobrando Para os anos Seguintes Mas o pior Não é isso O pior É que esse volume Imenso De processos Eleva o custo Que o Brasil Tem em relação O poder judiciário O poder judiciário Em todas as esferas Mas o processo Mas o processo E diminuímos o custo O Brasil Tudo isso Portanto é um ciclo Vicioso e nocivo Nós estamos presos E uma das cadeias Ou das engrenagens Que prendem É exatamente A insegurança jurídica Que acaba levando a isso E o poder judiciário Acaba não colaborando A execução fiscal Leva em média 9 anos 9 meses E somente 26% Das execuções finais Chegam A bom termo Ao seu final Um quarto Então evidentemente Alguma coisa Tem que ser mudada O modelo está fracassado Isso é visível É notório E é claro Exatamente com esse objetivo Eu dentro desse meu estímulo A sempre buscar Alternativas Para melhorar E reduzir a judicialização Aqui abre um pequeno parêntese Certamente o doutor Gustavo Que preside Foi saudá-lo Ele brindou a minha palavra Com um batismo Que a doutora Ana Tereza Acaba sendo mais vítima do que eu Mas a água é sempre bom Porque purifica o ambiente Mas o doutor Gustavo Certamente Ele já desdobrou Seus estudos Sobre a recente lei Também de minha autoria Que autoriza A mediação No caso da desapropriação Nos inspiramos Em um modelo peruano Para apresentar o projeto O projeto avançou E aqui esse parêntese É importante Para perceberem Os percalços Do projeto Que nós estamos referindo O projeto Muito mais simples Foi apresentado Tramitou Suavemente Digamos assim Com apoio do governo Tanto do governo anterior Como do atual Foi levado a sanção E para minha surpresa Confesso Porque nunca ninguém Tinha falado nada Nem o próprio governo Em qualquer aspecto De veto O dispositivo A meu juízo Mais importante Foi vetado Porque na realidade Como ficou no projeto Não sei se a opinião Do Gustavo E dos especialistas Que aqui estão No tema Da arbitragem Da mediação Concordam comigo Mas o dispositivo Mais importante Foi retirado Porque é aquele Que exatamente autoriza Que o próprio expropriado Tome a iniciativa Então acabou ficando Exclusivamente Nas mãos do poder público E aqui nós temos Um dos perigos Desse projeto Que é a posição Governamental Seja de que governo for De ter uma resistência A soluções rápidas Vejam só O que vivemos Da outra maneira Qual paradoxo vive E esse assunto O professor Rogério Deve se espantar com isso Que é um paradoxo O governo não quer Resolver as questões Com rapidez Quando lhe é ofertada Uma solução Para resolver com rapidez Ele se recusa Por outro lado Ele sabe que ao não Resolver com rapidez Ele atrapalha O desenvolvimento econômico Mas ele pensa curto Quando eu falo Ele não é o atual governo Não há nenhuma crítica São todos Há décadas São todos Os governos Acabam tendo Essa prisão Então o resultado É muito grave Porque no caso Da desapropriação Que foi um caso Pequeno e singelo É a comprovação disso O instrumento Aprovado Seria simples Mas não Qual é o temor Ah eu vou perder O controle do processo Eu não vou permitir Que eu próprio decido Que deve ir A arbitragem ou não Então com base Naquele antigo princípio Aí sim Direito administrativo Da minha área Da indisponibilidade Do interesse público Que tanto Colocou cercas Peias e amarras Na questão relativa A arbitragem No seio da administração Isso leva um temor Generalizado Ainda mais no Brasil Dos dias de hoje Não podendo fazê-lo Qual que é A resistência A resistência É não aprovar o instrumento Então Esse exemplo Da desapropriação Nós corremos aqui O mesmo caso Segundo exemplo Apresentei com base Numa experiência internacional Aprovadíssima Aplaudida por todos Funcionando perfeitamente No Banco Mundial Em vários países E já em lei Do município de São Paulo A figura do dispute board Os comitês de resolução No âmbito dos contratos Administrativos Aonde é implementado É um sucesso O projeto está apresentado Está em tramitação E qual não foi a surpresa Já prontinho Para votar na CCJ Quando ontem Pasmem as senhoras E os senhores Nos procuram A diretoria jurídica Do Banco do Brasil Dizendo o seguinte Dá vontade até de rir Ah, o senhor apresentou O projeto Mas tem que tirar as estatais Mas tirar as estatais Por quê? A estatal não é Administração pública Não tem contrato administrativo De longa duração É, mas as estatais Tem um regimento próprio Tem um regime distinto Da lei 866 Eu falei Isso não tem nada a ver Com a lei 866 Isso é para autocomposição É para evitar a judicialização E outra coisa É opcional A lei é clara Se o edital prever Fica a critério da administração Esse é o segundo exemplo Porque a administração brasileira É muito vasta É muito ampla E cada qual se considera Uma satrapia persa Ou seja Com autonomia plena Em relação ao órgão central Então não há coordenação E não há unidade Então estou dando Um segundo exemplo De um projeto de lei Que tende também Para facilitar a autocomposição Que já surgem resistências Inesperadas E totalmente injustas A meu juiz Mas fiz esse parênteses Exatamente para dizer Como que é difícil No Brasil Nos dias de hoje Imagina As senhoras e senhores São especialistas No assunto E que militam nessa área Fomentar A questão Da arbitragem Da mediação Da autocomposição Do fim Da litiosidade judicial Em um ambiente Que nós todos E aí a cultura brasileira Ela foi criada Meu iminente Professor Rogério Foi criada Dentro de um aspecto De levar tudo Ao poder judiciário E pior O próprio poder judiciário No seu âmago Também não gosta De perder poder Esse é outro dado E não só o judiciário A jurisdição administrativa Também Como o tribunal de contas Os órgãos de controle E aí na minha área Que é a administração pública É um pesadelo Que toda proposta Tendente A descentralizar A evitar Essa litiosidade Demasiada A justilização exagerada É encarada Como perda de poder Como ingresso Nas competências E atribuições Dos órgãos E por isso mesmo Pior que inconstitucional Até com outros interesses Quantos e quantos projetos Nós não sofremos assim Eu sofri isso Com a atual lei 13.655 De minha autoria Que cria As normas mínimas Para a segurança De juízo De direito público Ela que modificou As normas de introdução Ao direito público Exatamente com o objetivo De dar Uma moldura Um parâmetro singelo Volto a dizer Para a segurança jurídica Dos administradores E dos usuários Do serviço público Enfrentei as antecâmaras Do inferno Sobre a alegação Que estaria propondo Com aquilo Retirar poder Dos órgãos Obrigar o juiz A motivar as suas decisões Nada mais natural Mas Então Para as pessoas perceberem Meu caro professor Rogério Que nós vivemos Um ambiente Que é hostil Na sua essência E aí não é culpa De A, B ou C É o imaginário coletivo É o todo Ele é hostil A essas tentativas Individualmente Se perguntar Qualquer um Todos são a favor Mas a corporação No momento Da necessidade De modificação Ela se surge Contra Esse caso Da lei 13.655 Ela também É de estar recebido Da sua maneira Porque havia Inclusive O parecer Por escrito Favorável Projeto Do Ministério Público Apoiando o projeto O tempo todo Quando ele foi a sanção Veio o escândalo Ah, não pode aprovar Mas está aqui Os senhores aprovaram Ah, mas nós não vimos bem Não lemos a contendo Ele de fato Ele não pode ser aprovado Por tal E foi uma luta Para não ser vetado Na sua interesa Pelo menos salvaram-se Alguns anéis E alguns dedos Não todos Como eu queria Mas alguns salvaram-se Então para os senhores Perceberem Que há de fato Uma resistência imensa A essas modificações No nosso ordenamento Que acabam inserindo Dentro de diversos Conceitos Diversas categorias O que é Uma pena Então nós chegamos agora Na tentativa de melhorar também A questão de execução fiscal Em razão dos números Que eu há pouco aventei E que as senhoras e senhores Conhecem muito bem O modelo atual Está fracassado Fui procurado Pelo doutor Flávio Jardim Procurador Do Distrito Federal Fazendo do Distrito Federal Com outros procuradores Que veio com a proposta De um projeto de lei Que pudesse regulamentar De maneira clara A figura da arbitragem Na execução fiscal E ao mesmo tempo Outra inovação Que não é objeto Desdebate Mas que inclusive Toma 80% do projeto E tem causado Menos debate Não sei porquê Do que a parte da arbitragem Que ele prevê também Que a execução fiscal Possa se dar Quando se tratar De execução Sobre relação IPVA e IPTU Basicamente Uma execução Extrajudicial Como só ia acontecer No direito privado Então o projeto Tem basicamente Essas duas colunas Que são distintas A tentativa De estimular E fomentar E terminar E permitir a arbitragem Para execução fiscal E a outra Que permite A não judicialização Para quando já Há garantia do bem Para ganhar tempo Numa execução Extrajudicial Os procuradores Apresentaram A matéria foi revista Pela consultoria do Senado O professor João Trindade É um grande consultor Me ajudou muito nisso O professor Flávio Hundes Que é meu assessor Igualmente E apresentamos o projeto O projeto Evidentemente Como só ia acontecer Em todos os projetos de lei Não é um projeto acabado Ao contrário Ele é apresentado Para ser aperfeiçoado Para ser debatido Não há pressa Nesse projeto Apesar de que muitas vezes Há uma ânsia Legiferante Muito grande no Brasil Mas não há pressa A matéria está Sob relatoria Do senador Otto Alencar Que é um senador Muito equilibrado Foi governador da Bahia Conselheiro Tribunal de Contas da Bahia Na CAI Que é a Comissão Assuntos Econômicos Depois ainda irá a CCJ Certamente faremos A audiência pública Vamos ouvir especialistas Ele começou a tramitar Muito recentemente O Senado está galvanizado Com temas Muito relevantes Como é o caso Da reforma previdenciária E do pacto federativo Então não conseguimos Nos debruçar Sobre o projeto É bom Que nesse meio tempo Nós vamos recebendo sugestões Críticas Observações de aperfeiçoamento São realizados eventos Como esse Que eu venho com muito prazer Para ouvir A escutar E sentir quais são As necessidades de alteração E falando em necessidades de alteração Eu já recebi Algumas contribuições Quero citar As que recebi Do professor Marcelo Escobate São Paulo Que me mandou De maneira muito gentil Várias observações Por escrito Mostrando pontos Positivos E aquilo que ele considera Pontos a serem Aperfeiçoados E aprimorados E entre esses pontos O primeiro que ele cita E que é um tema delicado É exatamente O tema que nós colocamos O tema federativo Que para nós no Senado É um pouco difícil Porque nós determinamos No projeto Que a matéria Seja objeto de regulamentação Evidentemente Nos três níveis Da administração Nos três níveis Do Estado brasileiro E ele Na sua observação Procedente Com certeza Do ponto de vista Advocatício Mas difícil para nós Do ponto de vista Político e institucional Acharia melhor Uma regulamentação Una Por parte da União Mas somos no Senado A casa da federação E eu pessoalmente Fui eleito Em 2014 Defendendo E bato muito Pela questão federativa Porque não acredito Na centralização excessiva Apesar de termos No Brasil também Uma mentalidade Antifederativa Plena e total Mas eu me esforço Pelo menos De minha parte modesta Para lembrar Que a federação Aliás É a cláusula pétrea Da nossa constituição Então há esse empenho E eu acho Então é um tema delicado Ele também pondera Com certeza Vai ser observado aqui Nesse debate A questão Do número de arbitragens Por árbitro Por advogado especialista Que está limitado Em um Por grupo econômico É um tema também Com certeza Até porque não temos Talvez tantos no Brasil E para 31 milhões de ações É claro Nem todas são objetos De arbitragem Mas isso talvez Cause um condicionamento Então vamos ouvir Qualquer solução Para também Para não haver uma concentração E depois temos Alguma alegação Eventualmente Inadequada Para o processo Alega ainda Qual seria A forma de escolher A instituição De arbitragem Que é outro problema Nós faríamos Quando ele me fez a sugestão Eu já pensei aqui Com os meus botões Uma experiência que tive Em Minas Gerais Quando estava no governo Para resolver um problema Até muito singelo E muito peculiar Das clínicas de psicologia De avaliação de motoristas Do DETRAN As pessoas não fazem ideia Do que é o dia a dia Do governo É cada coisa que aparece Que parece um pesadelo Então não havia condição De fazer licitação O Ministério Público Falou que não podia ir daquele jeito Aí acabamos caminhando Para um credenciamento Um edital de credenciamento Que talvez fosse a solução Aqui Mas temos de ouvir As entidades que atuam nessa área Ele também pondera A questão que nós tentamos Que nós, os procuradores Que sugeriram E os professores Que me ajudaram Ponderaram dos limites Dos custos desonorários Falar é honorário No meio dos advogados Eu sou advogado também Sei que é um tema Sempre delicado Mas aí eu coloco O outro aspecto Que também se refere Ao principal Talvez que ele pondera Ao final Que é exatamente A força da decisão Da sentença arbitral Vis a vis A interferência Do poder judiciário Caso haja discordância De uma das partes Que ele pondera E acho que com razão Que nós temos ali Um perigo Não é a caixa de pandora Ali o ovo da serpente Pode surgir Inclusive Surgindo temores Em relação A arbitragem privada Digamos assim Mas aí É aquilo que eu disse Do início Qual é A interpretação Do poder público E qual será A posição do governo Em relação a isso Se nós não limitarmos O custo O governo Evidentemente Grita logo E o argumento Mais fácil Do governo Em relação a tudo Que existe É que gera custo Muitas vezes Gera economia Mas ele alega Que gera custo Como hoje em dia Gerar custo Tornou-se Quase que uma panaceia Ou a pedra filosofal Para evitar Qualquer alternativa É um dado Que nós devemos Tratar com cautela Porque a opinião pública Muitas vezes Acaba sendo manobrada De modo equivocado Sobre esse aspecto Gera custo Muito bem Segundo O tema relativo Como eu dei o exemplo Da desapropriação peruana Em relação a decisões Que eventualmente Vão afetar o poder público Como nós vamos evitar Que isso seja objeto De judicialização Ou não Como nós vamos Colocar de maneira clara A sentença arbitral Com tal força Que evite Vamos deixar claro Que não pode ser de mérito Vamos discutir As questões relativas A precedentes A decisões Já consolidadas Por o governo Então eu estou aberto A dar uma redação E ele critica isso Eu acho que com razão E outros também mencionaram A fazer um equilíbrio Que eu também não posso fazer Em relação ao poder público Uma proposta Que vai levantar Contra a proposta A ira descontrolada Do fisco Especialmente o fisco federal E dos estados Que podem inviabilizar A aprovação Na busca do ótimo Nos afastamos do bom Então esse equilíbrio É que eu tento sempre Colocar nos projetos Onde eu sou relator Ou autor Mas sei que é um assunto Que interessa Que preocupa aos especialistas Para nós termos Esse desdobramento Que é sempre fatal Porque é claro Que muito Que o fisco Certamente E eu me preocupo Caso mais com ele Não por matéria De interesse Mas porque sei Que sem o governo Dificilmente as matérias Vão avante E ainda tem Um instrumento do veto Ele vai alegar Que ele está correndo riscos Se ele não tiver Algum tipo de alternativa Em relação à execução fiscal Então meus senhores Basicamente São só seis dispositivos É até muito pequeno O projeto No aspecto relativo A arbitragem Essa é a moldura Institucional Que se coloca Para receber as alternativas Em todo projeto Que faz Como eu disse no início E reitero agora Jamais há Uma porta fechada Ao contrário O meu objetivo É ouvir E o relator Também terá Essa participação No momento oportuno Senador Otto Para aperfeiçoar Essa proposta Porque o objetivo central Que eu sei coincide Com os advogados De todo o Brasil E o papel Meu caro doutor Bandeira Do Conselho Federal Da Ordem É exatamente Permitir que o acesso A justiça de fato De maneira mais barato E mais rápido E que a justiça Seja mais télida E mais decisiva Para evitar Que ela fique aí Nas calendas do tempo Então essa é a proposta Que apresentamos Eu fico portanto Por aqui nessa fase Aguardando O professor Rogério Reiterando Também igualmente A minha posição Que eu vim com muito gosto Mas eu sou parlamentar aqui Não professor de direito Que não sou especialista Em direito tributário E muito menos Em arbitragem Nós vamos discutir Temos direito administrativo Irei com profundidade Mas aqui eu me limito Ao projeto E muito aberto Nessas questões Porque como eu não tenho Estou há muitos anos Apartado da advocacia E nunca fui advogado Desse setor Praticamente nunca Advoguei na minha vida Aliás Sempre no magistério Nas funções públicas Eu acredito Que as senhoras e senhores Que estão com a mão na massa E que conhecem as dificuldades Do dia a dia Podem sugerir alterações Aliás Volto a dizer Não se esqueçam Que a proposta Veio originalmente De procuradores Da fazenda Do Distrito Federal Capitaneados Pedro Professor Flávio Jardim Entre outros Então já há uma posição Simpática De área do físico Especialmente Estados e municípios Porque eles têm Uma influência muito grande Então nós temos De ver quais são Os aspectos práticos Que eventualmente Podem aperfeiçoar Com a cautela Que o aspecto prático Também não pode Pender a balança Só para um lado Eu tenho De manter a balança Equilibrada Sob pena De não conseguir A aprovação Do projeto Então são essas Ponderações inaugurais Que eu faço E fico à disposição Para colaborar No aperfeiçoamento Do projeto Não para responder Indegações técnicas Porque de fato O meu limite aqui Não vai muito além disso Mas agradeço demais A atenção E cumprimento Ao AB do Rio Pela iniciativa Especialmente A grande amiga Professor Eduardo Maneira Muito obrigado Rogério Fernandes O senhor está com a palavra Senhor senador António Anastasia Senhor presidente Da ordem dos advogados Do Brasil Do Rio de Janeiro Dr. Luciano Bandeira Senhora vice-presidente Dr. Ana Teresa Basílio Caros colegas E amigos Dr. Luís Eduardo Maneira Dr. Hélder Paixão Uma palavra também De cumprimento Ao senhor professor Ricardo Lira E caros colegas E participantes Começava um pouco Por me apresentar Pelo seguinte Eu sou essencialmente Advogado Embora seja também Professor Na Faculdade de Direito De Lisboa Da disciplina Precisamente De contencioso Tributário E na Universidade Católica Da disciplina De fiscalidade Internacional Onde efetivamente Leciono As garantias Dos contribuintes Ao nível Internacional Por outro lado A minha experiência Tem essencialmente Como advogado Estive num período De dois anos No governo português Tenho a honra De dizer Que fui Secretário de Estado Do engenheiro António Guterres Juro que conhecem Que é hoje O presidente O secretário-geral Da ONU E foi de facto Num curto período Em que não fui Advogado De resto A minha vida Há cerca de 30 anos Tem sido essencialmente Como advogado E desde 2011 Data em que foi instituída A arbitragem tributária Tenho sido advogado Quer nos tribunais Tributários Nos tribunais Nós chamamos Tribunais administrativos E fiscais Quer também No âmbito Do centro de arbitragem Administrativa e tributária Que se chama CAD Onde correm Estes processos De arbitragem Aí Tenho sido advogado Portanto Patrocinando O contribuinte E tenho sido Também Árbitro Árbitro Conforme vos irei explicar Pertence então Uma lista Dos árbitros Dos árbitros Do CAD Que são aprovados Sobre determinados Requisitos E condições Por um conselho Deontológico Do próprio CAD E de acordo Com algumas Condições Legais E portanto Tenho um pouco Esta experiência Diversificada Quer como professor Quer como advogado Quer nos tribunais Tributários Portugueses Quer nos tribunais Arbitrais E aqui Quer enquanto advogado Quer enquanto árbitro Isto dá-me um pouco O privilégio De vos poder Passar Um pouco Esta experiência Que eu já tenho Desde o ano De 2011 Que foi Efetivamente O ano Da introdução Da arbitragem Tributária Em Portugal Esta arbitragem Tributária Surge Como uma Alternativa À impugnação Judicial Isto implica Que eu Previamente Para que nos Consigamos Perceber uns aos outros Vos dei uma Explicação Muito sumária Sobre como é Que funciona A justiça fiscal Em Portugal Basicamente Há meios De defesa Do contribuinte Administrativos E meios De defesa Judiciários Dentro dos meios Judiciários Há tribunais Especializados Em matéria Fiscal Que são os Tribunais Administrativos E fiscais Que estão Em todas as sedes De distrito E também Em Lisboa Só que em Lisboa O tribunal Não é administrativo E fiscal É só fiscal Chamando-se Tribunal Tributário De Lisboa Depois Estes são os Tribunais Ditos de primeira Instância Depois temos Uma sede De recursos Que são Os tribunais Centrais Administrativos Um no Porto E outro Em Lisboa Que têm a mesma Competência material Mas têm competências Territoriais diferentes Norte do país E sul Do país E depois Temos ainda Um supremo Tribunal Administrativo Que tem Ele próprio Uma secção De contencioso Administrativo E uma secção De contencioso Tributário Como sabem Também temos Um tribunal Constitucional Para discutir As questões De natureza Constitucional E por último Hoje em dia Desde que Pertencemos Na União Europeia Temos a possibilidade De recorrer Ao Tribunal De Justiça Da União Europeia Também Nestas Matérias Por outro lado Em matéria Tributária O contribuinte Pode-se defender Perante a própria Administração Tributária Ou perante Digamos Os tribunais Tributários Normalmente opta Pela fase Por uma primeira fase Que é uma fase Administrativa Através Daquilo que nós Designamos Que é uma Reclamação Administrativa A que nós Designamos Por reclamação Graciosa Muitas vezes Mantendo-se ainda Na fase Administrativa E uma vez Indiferida Essa reclamação Graciosa Opta Por um Recurso Hierárquico Dirigido Ao mais Elevado Superior Hierárquico Da Administração Pública Que é o Ministro Das Finanças Que delega Essa competência No Secretário De Estado E nos Diversos Órgãos Da Administração Tributária E portanto Há duas Vias Administrativas Que os Contribuintes Se socorrem Nesta matéria Primeiro A reclamação Graciosa E depois Um eventual Recurso Hierárquico Em alternativa Ou em Complementariedade Os contribuintes Podem recorrer Aos tais Tribunais Administrativos E Fiscais Nas sedes Dos diversos Distritos De Portugal Incluindo Também aqui A Madeira E os Açores Enquanto Regiões Autónomas E portanto Os contribuintes Podem optar Alternativamente Entre a fase Administrativa Ou a fase Judicial Se optarem Pela fase Administrativa Uma vez Indiferida A reclamação Graciosa Podem Recorrer Hierárquicamente Para o Ministro Das Finanças E depois Da decisão Do Ministro Das Finanças Chegar À fase Judiciária À fase Judicial Alternativamente Como vos disse Podem diretamente Ir para Os tribunais O que sucedeu Aqui A partir De 2011 É que o Legislador Criou A arbitragem Tributária Esta arbitragem Tributária Passou a funcionar Como uma alternativa À impugnação Judicial Portanto Surge Não em sede De execuções Mas em sede De discussão Da legalidade Da liquidação Do imposto Isto por razões Discutiu-se também Em Portugal As questões Da indisponibilidade Dos créditos fiscais Entendeu-se Que em sede Administrativa Efetivamente Não podiam ser Não se podia Dispor dos créditos fiscais São indisponíveis De acordo Com a nossa Constituição Mas este princípio Foi justamente Ultrapassado Porque os tribunais Arbitrais São tribunais E a Constituição Reconhece-o Como quaisquer outros Ainda que Os juízes Sejam Digamos assim E simplificando Juízes Não togados Advogados Ex-funcionários Da administração Tributária Juízes Jubilados Revisores De contas Contabilistas Alguém Que detenha Uma experiência Comprovada Nos últimos Dez anos Em matéria Fiscal Sendo que Estes árbitros Constam De uma lista Do centro De arbitragem Administrativa Para a qual Se candidatam De acordo Com estes requisitos Previamente Estabelecidos Na lei Para a qual Se candidatam E são Aprovados Pelo tal Conselho De deontologia Cujo presidente É nomeado Pelo Conselho Superior Dos tribunais Administrativos E fiscais Portanto Basicamente O que vos queria Aqui dizer Que parece Que não está Totalmente Coincidente Aqui com o Projeto brasileiro É que Estes juízes São juízes Não togados Que são Árbitros Que decidem Não de acordo Com princípios De equidade Mas de acordo Exclusivamente De acordo Com a lei É como se fossem Juízes Que não têm Formação de juízes Mas que têm Qualidades Para serem Juízes E para discutirem A legalidade De liquidações De impostos Ou de autoliquidações De impostos Ou de retenções Na fonte Ou de pagamentos Por conta Ou de fixação De valores Patrimoniais Para efeitos De impostos Patrimoniais Portanto Este é o âmbito Em que surge A arbitragem A arbitragem Em si mesma Tem depois Algumas outras Limitações Portanto Não se discute Em matéria De arbitragem Por exemplo A oposição À execução fiscal Não Na arbitragem O que se discute É a eventual Anulação De liquidações De impostos Ou promovidas Para a administração Tributária Ou promovidas Pelo próprio Contribuinte Enquanto Autoliquidações Sendo que as decisões Arbitrais Tenham exatamente O mesmo valor Que as decisões Judiciais Ou seja É possível Após a decisão Arbitral Promover Se a administração Não a cumprir Voluntariamente Num prazo De 30 dias Promover A instauração De uma execução Que nós chamamos De execução Dos julgados Não sei se a designação É semelhante aqui Execução dos julgados Em que através Dos próprios tribunais Obrigamos É possível Obrigar A administração Tributária A executar A cumprir Uma decisão Que não é De um tribunal Digamos Judicial Mas é De um tribunal Arbitral Ou seja As decisões Arbitrais Os pedidos De pronúncia Arbitral Os requerimentos Para a arbitragem Fiscal Surgem Aqui No contexto Do regime Jurídico De arbitragem Tributária Como uma alternativa Às impugnações Judiciais Cujas decisões Têm exatamente O mesmo valor Em termos Depois De execução Do julgado Bom Isto para vos dar Aqui um panorama Geral Sobre esta matéria Deixar-vos aqui Quatro ou cinco Notas Que julgo Podem ter interesse Recolher Recolher Em primeiro lugar Conforme vos avancei Os diplomas De base Desta matéria São de 2011 É um decreto-lei Aprovado Pelo governo Obrigo de uma autorização Legislativa Do parlamento Português É de 2011 Este diploma Foi depois Objeto Ou prevê A existência De uma portaria Do ministro da justiça E do ministro das finanças Em que determinam Os termos Em que a própria Administração tributária Se auto-vincula À arbitragem tributária Isto é O diploma É um diploma Relativamente amplo Sobre as diversas situações Em que pode existir A arbitragem tributária Mas depois Através de uma portaria De um diploma Aprovado pelo ministro da justiça E pelo ministro das finanças Ambos Decidem Desses casos Quais são aqueles Em que a administração Se auto-vincula Cria-se aqui Como que Um direito potestativo Em que O requerente Contribuinte Requer Pede Uma pronúncia Arbitral E nestes casos Previamente limitados Neste decreto-lei E pré-definidos Nesta portaria De auto-vinculação Da administração tributária A administração tributária Se auto-vincula A aceitar A aceitar O requerimento A aceitar a arbitragem E o requerimento Que o contribuinte Solicita Portanto Temos um primeiro diploma De 2011 E depois Uma portaria Que Que surge Em meados De 2011 E que só Portanto A meio de 2011 Em julho É que permite A instituição Da arbitragem Portanto Temos uma arbitragem Que tem hoje Cerca de Oito anos Para além disso Há uns regulamentos Anexos Designadamente Um regulamento De custas Aqui Falamos em taxas De arbitragem Em vez de falarmos Em taxas De justiça São os custos As despesas As taxas Relativas A arbitragem Temos também Um regulamento De seleção De árbitros Com requisitos Dos árbitros Que os árbitros Têm que cumprir Para que possam Ser árbitros E basicamente São estes Os diplomas De base Desta matéria Eu aproveito Para vos dizer Que não sei onde está Mas que vos pode ser Distribuída Uma pen Que eu trouxe De Lisboa Onde têm Um artigo Sobre o resumo Disto Do que vos trago Aqui E sobre uma série De outras informações Nomeadamente Em matéria Tributária De Regimes recentes Que têm sido Aprovados Nos últimos anos Em Portugal Bom Os objetivos De arbitragem Foram essencialmente Três Resta saber Se foram cumpridos Ou não Em primeiro lugar Procurou-se Alguma celeridade Processual Porque os tribunais Tributários De primeira instância Demoravam No mínimo Intermitentemente Cerca de quatro anos A tomar as suas decisões Muitas vezes mais Tempo Algumas vezes Menos Razões de celeridade Processual Razões de Descongestionamento Dos tribunais Tributários Estavam Todas estas questões Concentradas Nos tribunais E os tribunais Tinham de facto Um estoque De liquidações E de dívida Bastante elevado Não tão elevado Como aqui No Brasil Só para terem uma ideia Para termos aqui Uma noção Basicamente O estoque De dívida Executiva Em Portugal Há de corresponder Eu diria Mais ou menos A 15 mil milhões De euros O que equivale Mais ou menos Uma receita anual Talvez um bocadinho mais Uma receita anual Do imposto Sob o rendimento Das pessoas físicas Português Portanto De modo algum É o valor Do PIB Ou mais do PIB Anual De qualquer forma É um estoque De dívida executiva Que se tem vindo A manter Eu diria Nos últimos dez anos Não tem sido possível Resolver o problema O problema Do estoque Da dívida E de facto Também vos posso dizer Que a arbitragem Nestes últimos oito anos Não conseguiu resolver Esse problema Por razões De números Que eu já vos vou deixar Daqui a pouco Mas portanto Um objetivo De celeridade Um objetivo De descongestionamento E também Um objetivo De flexibilidade No próprio procedimento De decisão Para além disso Duas ou três notas Os tribunais Arbitrais Só funcionam Com causas Com valor Limitado Decidiu-se Que esse valor Eram dez milhões De euros Então valor Relativamente Reduzido Portanto Com valor Só funciona Portanto Só é alternativa A impugnação judicial Até ao valor De dez milhões De euros Sendo que O contribuinte Pode escolher Um árbitro Sendo que Nestes casos Escolhendo um árbitro A administração Fica obrigada A escolher O seu árbitro Ou outra asa Sendo que Os dois árbitros Escolhem por seu turno O árbitro presidente O árbitro presidente É necessariamente Um jurista De reconhecido mérito Tem aliás Que ser Nas causas Acima de 500 mil euros Tem que ser Mestre em direito Ou um juiz Mestre em direito fiscal Ou um juiz E nas causas Superiores A A dez mil euros Aliás A um milhão de euros Peço desculpa Até portanto Dez milhões O presidente O juiz presidente Dos tribunais coletivos Tem que ser Ou um juiz jubilado Ou um professor Doutorado Em direito fiscal Sendo que Os asas Podem ser juristas Ou podem ser Economistas Ou podem ser gestores O que tem sido útil Para decidir Alguns litígios De natureza Não jurídica Ou mais De natureza Económica Ou contabilística Sendo que Conforme vos adiantei Um dos árbitros O nomeado Pelo contribuinte Pode ser Efetivamente Não jurista Tal como o nomeado Para a administração tributária Embora não seja Efetivamente Comum Os tribunais Funcionam Através de Tribunal coletivo Com três juízos Ou através de Tribunal singular Quando é o contribuinte A requerer O árbitro A nomear um árbitro O tribunal funciona Obrigatoriamente Com três juízes Portanto Como tribunal coletivo Quando o contribuinte Não nomeia árbitro E é o conselho Deontológico Que escolhe Da tal lista Dos advogados Os árbitros Que vão decidir Depende do valor Que esteja em causa Sendo que Até 60 mil euros O tribunal arbitral Funciona Com juiz Árbitro singular E acima desse valor Com juiz Com um Tribunal arbitral Coletivo Bom Os requisitos Dos árbitros São requisitos Dos juízes Não é É preciso Comprovar-se Determinados requisitos De idoneidade Moral Sentido de interesse público Etc Que são Digamos Os comuns Aos juízes As decisões Arbitrais São Em princípio Irrecorríveis Irrecorríveis Com algumas Exceções São recorríveis Quando se discuta Quando se tenha tomado Uma decisão Em matéria Constitucional Para o Tribunal Constitucional Diretamente para o Tribunal Constitucional São recorríveis ainda Para o Supremo Tribunal Administrativo Para a tal secção Do contencioso Tributário Quando a decisão Arbitral Seja contrária A uma decisão Do Supremo Tribunal Administrativo Ou Desde há Coisa de Dias Quando haja Uma contradição Com outra decisão Arbitral Portanto Que não existia Até bem pouco tempo Em que De facto Eu enquanto advogado Assisti A decisões Absolutamente Antagónicas Sob situações Absolutamente Idênticas E portanto O legislador Entendeu E bem Que Nestes casos Não apenas Quando houvesse Uma decisão Do Supremo Tribunal Administrativo Contrária À decisão Arbitral Mas quando houvesse Outra decisão Arbitral Contrária A essa mesma Decisão Arbitral Que isto era Suscetível De recurso Para o Supremo Tribunal Administrativo Há também A possibilidade Não de recurso Mas de impugnação Para um dos Tribunais Centrais Administrativos Do Porto Ou de Lisboa Consoante A competência Territorial Nos casos Muito pontuais E circunscritos Em que haja Por exemplo Uma contradição Entre a decisão E os respectivos Fundamentos Ou por exemplo Quando haja Excesso de pronúncia Por exemplo São casos Efetivamente Muito limitados Para além disso Existe Isto é curioso Dizer-vos A possibilidade De recorrer Diretamente Da decisão Arbitral Que no fundo É a última instância Porque as decisões São em regra Irrecorríveis Para o próprio Tribunal de Justiça Da União Europeia Curiosamente O diploma Não refere Essa possibilidade Embora ela venha Referida No preâmbulo No preâmbulo Deste decreto De 2011 Mas já está Instituído Aliás Uma decisão Do próprio Tribunal de Justiça Da União Europeia A admitir Que as decisões Do CAD Estas decisões Arbitrais Sejam recorríveis Diretamente Para o Tribunal de Justiça Da União Europeia Isto é muito útil Porque temos aqui Uma via Rapidíssima De acesso Ao Tribunal de Justiça Da União Europeia Basta dizer-vos E acrescentar-vos Que estas decisões Têm que ser As decisões Arbitrais Têm que ser tomadas No espaço De um ano Mais concretamente No espaço De seis meses Com a possibilidade De prorrogação Por três vezes Três vezes De dois meses Portanto No espaço máximo No prazo máximo De um ano Sendo que a regra É que estas decisões Sejam tomadas Portanto Em média Num espaço Que é de cerca De quatro meses e meio Portanto Temos aqui Decisões fiscais Que são tomadas No prazo Mais curto Que eu conheço A nível mundial Quatro meses e meio Para se decidir As questões Mais complexas De direito fiscal E um prazo máximo De um ano Com acesso Direto Ao Tribunal de Justiça Da União Europeia Quando se discutam Questões De direito fiscal Comunitário Bom Para além desta questão Dos recursos Uma nota Sobre as custas Os custos Da arbitragem Digamos assim São semelhantes Aos dos tribunais Judiciais Se o contribuinte Não nomear árbitro Se nomear árbitro São substancialmente Mais elevadas Do que nos tribunais Há duas tabelas Que eu vos deixo Depois também Na PEN Se quiserem ter Uma ideia Mas para ter uma ideia De custos Posso vos dizer Que na tabela 1 Que se aplica Ao Tribunal Singular Até 2 mil euros As custas Finais Porque há uma taxa De arbitragem inicial E depois uma final Portanto as finais Andam à volta Fixadas em 306 euros Para 150 mil euros Estamos a falar De 3 mil e 60 Para 10 milhões Estamos a falar De um valor Que até 150 mil São 3 mil e 60 euros Mas cada Trânsito de 275 mil euros Até aos 10 milhões São mais 306 euros Isto é basicamente Basicamente o mesmo Que existe nos tribunais Tributários Judiciários Ou judiciais Se se tratar De um árbitro Nomeado pelo contribuinte Aí Até 60 mil euros O valor Da taxa De arbitragem inicial Que é paga Integralmente Pelo contribuinte Enquanto no outro caso Pode ser paga Pela administração tributária Nestes casos De nomeação Do árbitro É o contribuinte Que paga As custas De arbitragem Estamos a falar Até 60 mil euros 6 mil euros Até Em 10 milhões O máximo De 120 mil euros Portanto substancialmente Mais elevadas Este diploma Inicialmente Previu Um regime transitório No sentido De as causas Que estivessem Pendentes Nos tribunais Judiciários Nos tribunais judiciais Nos tribunais tributários Pudessem transitar A requerimento Do contribuinte Para os processos Para os tribunais Arbitrais Isto não teve muito êxito Posso-vos dizer Mas não teve muito êxito Porque isto Estava previsto Durante Portanto Desde o momento De entrada em vigor Do decreto de lei Até ao final Do próprio ano Só que o diploma Não pôde entrar Imediatamente em vigor Porque a portaria De auto-vinculação Da administração tributária Só surgiu em julho E portanto Houve um espaço Muito curto Para os contribuintes Ponderarem Esta hipótese Maiormente Num momento Em que as questões Eram todas novas E isto Nunca se tinha visto Um problema Digamos Este tipo de questões Ao nível Do direito tributário O que é curioso É que este ano O governo retomou Esta medida E portanto Até ao final do ano É possível Que o contribuinte Requeira Sem custas Nos tribunais Tributários Só com custas Claro Nos tribunais Arbitrais A possibilidade Portanto Do contribuinte Requerer A passagem A passagem Destes processos Dos tribunais Judiciais Para os tribunais Arbitrais Queria-vos dizer Também Que Inicialmente Pensado Pensada a arbitragem Como uma alternativa À impugnação judicial Portanto aos tribunais judiciais Nós Na prática Em função das regras Assistimos À situação Em que não estamos Apenas Perante Um meio alternativo À impugnação judicial Estamos mesmo Perante um meio complementar Porque é perfeitamente possível Ao contrário do que sucedia Até aqui O que complicou Um pouco O sistema de garantias Dos contribuintes Perante um mesmo ato De liquidação De imposto Ou de autoliquidação Do imposto Ou de retenções Na fonte Recorrer Simultaneamente Ao tribunal judicial E ao tribunal Arbitral Desde que Os fundamentos Dessa impugnação E desse pedido De pronúncia arbitral Sejam diferentes E portanto É o advogado Que pondera Em função do caso Concreto Se recorre À via arbitral Ou não E em que termos Recorre à via arbitral E à via Da impugnação Judicial Eu deixo-vos aliás Não sei se Conseguem ver Aí alguros Deixo-vos aliás Aqui Este sistema É relativamente Complexo Para perceberem As diversas Vias Que estão Ao dispor Do contribuinte Para reagir Contra Ilegalidades Praticadas Pela administração Tributária Pela administração Tributária Bom Um pequeno balanço Sobre Estes oito anos De arbitragem Tributária Em Portugal Para terminar O Cade Recebeu Muito poucos Processos Em função Do número Do volume O Cade Portanto A arbitragem Em função Do volume De processos Tributários Que existem Em Portugal Só para vos Dar uma ideia As informações Disponíveis No site Do Cade Revelam Que desde o seu início O Cade Recebeu 3.600 processos Que concretizam Mais ou menos 840 milhões De euros De imposto O que é Muitíssimo Reduzido E o que Implica Que não é Através do Cade Que se resolvem As questões Do constitucionamento Dos tribunais Tributários De acordo Com as Informações Também Disponizadas Por o Cade No primeiro Trimestre De 2019 Assistiu-se A um aumento Bastante significativo Dos processos Também No Cade E os mesmos Dados Mostram ainda Que cerca De 60% Dos casos São resolvidos Total ou parcialmente A favor do contribuinte E portanto Os outros 40% A favor da administração Tributária Portanto Aqui há algum equilíbrio Que é aliás Aquele equilíbrio Que se verifica Também Nos próprios Tribunais Tributários Tendo por referência Não só As decisões Publicadas Mas também As estatísticas Periódicas Publicitadas Pelo centro De arbitragem Os números Revelam Que o imposto Mais discutido É o nosso IRC Corresponde ao imposto Sobre as sociedades Naturalmente São as empresas Que precisam mais E que recorrem Mais ao Cade Para terem decisões Mais rápidas Mais rápidas O tempo médio Da decisão Conforme vos avancei Há pouco É de cerca De 4 meses E meio Para terminar Dizer-vos Que A qualidade Destas decisões Aferse Facilmente Por elas estarem Publicadas Na internet E sendo que Por serem publicadas E publicitadas O que sucede É que os próprios Tribunais Judiciários Os tribunais Tributários Invocam As decisões Do Cade Nas suas Decisões Enquanto Fundamento Das suas Póprias Decisões E reparem As decisões Do Cade As decisões Arbitrais São as primeiras Decisões Sobre os assuntos Novos Porque Essas decisões São rápidas Demoram 4 meses e meio Portanto Quando o contribuinte Quer ver Uma questão Nova Apreciada Pela primeira vez Rapidamente Recorre Efetivamente Ao Cade Se se recorrer Ao mesmo tempo Naturalmente Que as decisões Do Cade São mais rápidas E são do conhecimento Público Imediato Por serem Publicadas Porque em Portugal Infelizmente As decisões De primeira instância Dos tribunais Não são publicadas Só os dos tribunais Superiores E portanto O acesso Às decisões De primeira instância Em matéria fiscal Só existem Relativamente ao Cade O que lhe tem dado Efetivamente Uma enorme Notoriedade Bom Não querendo Fazer aqui Também Tábua rasa De algumas críticas Apontadas Ao processo Arbitral E eu aponto Com facilidade Algumas Nomeadamente A existência De um árbitro Indicado pelo contribuinte Que não sendo jurista Não tem as mesmas Características De imparcialidade Que existem Naturalmente Por razões de formação Nos próprios juristas Parece que o mesmo A arbitragem Esteve apta Nestes breves Oito anos De existência A cumprir Os seus objetivos Principais É uma experiência Inédita É uma experiência Inédita Na Europa Não existe nenhum Outro país Com arbitragem fiscal Esta matéria Encontra Pelo menos Acho que há outros Países da América Latina Que talvez a tenham Mas encontram Nos Estados Unidos É uma experiência Inédita Que já vem prevista Na legislação Processual E procedimental De Angola E também De Cabo Verde Só para falar aqui Dos países De língua portuguesa Sendo que Nestes países Incluindo Moçambique E São Tomé E Príncipe Não existem Tribunais Tributários E portanto A arbitragem Tributária Seria uma via Relativamente Simples De durante Um período Delimitado Do tempo Destes países Passarem a ter Tribunais Tributários Sendo que Quem sabe No seio Da comunidade Dos países De língua portuguesa Onde o Brasil Está Também Seria interessante Que os árbitros Pudessem ser De nacionalidades Diferentes Ainda que nomeados Dentro de uma lista Pelo Conselho Superior De Magistratura Dos Tribunais Administrativos Ou Tribunais Tributários Do país Respetivo Portanto Deixo aqui Afinal Um pouco Esta ideia E fico À vossa disposição Para as questões Que me queiram colocar Muito obrigado Para a vossa atenção Muito obrigado Professor Rogério Fernandes Passo a palavra Ao primeiro debatedor Presidente da comissão De arbitragem Da OAB Do Rio de Janeiro Doutor Joaquim Muniz Muito obrigado Queria agradecer O Eduardo Ao Tales Pelo convite A nosso presidente Luciano Nossa vice-presidente Ana Tereza Pela oportunidade De discutir A arbitragem Tributária A todos os membros Da mesa O senador Anastasia Que é uma grande honra Estar aqui na mesa Com o senador Anastasia Nós temos que valorizar Os grandes homens públicos Que a gente tem O senador Anastasia É um exemplo Eu acho que no momento Que nós No momento que nós estamos Precisamos de liderança E ter uma liderança Como o senador Anastasia E ter uma liderança Que exerce a política Da melhor maneira Exerce a política Porque existe uma criminalização Da política Como existe uma criminalização Da advocacia E ter um exemplo De um grande político Que exerce a política E exerce a política Com ética E exerce a política Com uma técnica excepcional É um grande orgulho Dizendo que o Brasil A gente tem muita coisa Para se fazer Enquanto nós tivermos Liderança Como senador Anastasia E o nível de debate Pelo nível técnico E nível ético E senador Anastasia Se vê pelo nível De sofisticação Dos projetos Que ele traz E agradecemos Ele trazer Muito democraticamente Trazer esse projeto Para discussão Aqui na ordem No seio Da advocacia A primeira observação Que eu faço Com relação A arbitragem É que se vê Claramente Uma tendência De utilização Da arbitragem Da administração pública Que se vê Desde De 2015 Com a reforma Da lei de arbitragem Que permitiu Expressamente A arbitragem Com a administração pública Apesar de toda A jurisprudência Ser favorável Se achou por bem Até temos o ministro Salomão Que foi coordenador Da reforma Se achou por bem Consolidar isso Com uma alteração Legislativa Para deixar claro Que a jurisprudência Reconhecia E com isso Surgiram uma série De projetos De lei E uma série De atos administrativos Você tem Por exemplo Decreto aqui Do Rio de Janeiro Sobre a administração Pública Decreto de São Paulo Que foi há dois meses Atrás O decreto federal Que foi há duas semanas Atrás A lei de desapropriação Que é uma lei Excepcional Também não poderia Deixar de ser Pelo autor Que nós De certa forma Também fomos surpreendidos Que esperávamos Que isso fosse ser Na sua interesse Houve um veto Que de certa forma Deformou Para quem não sabe Esse projeto Como o senador falou Segue um exemplo Do Peru Em que Indenizações São feitas Quase sempre Pela via arbitral Isso faz uma diferença Imensa Porque boa parte Você discute Numa desapropriação Na verdade Você está discutindo Valor E quem Milita em desapropriação Sabe Que um perito Tem um programa De computador Que chega com valor E quem milita Diz Sabe que um processo Judicial demora Dez a quinze anos Então não faz O mínimo sentido Um processo De dez a quinze anos Para algo Que um perito Joga no computador E sabe Se eu ligar Para qualquer bom perito Aqui vai saber Fazer uma avaliação Em duas horas E você tem Por um lado E é um perde-perde Porque você tem Por um lado Dez anos Quinze anos Para a parte Desapropriada Receber a indenização E o que essa parte Desapropriada faz Entra com alguma Mediadora judicial Para suspender o projeto Então também Boa parte dos projetos De infraestrutura Não são feitas Porque o processo O procedimento Não é feito de maneira Correta O desapropriado Trava a obra De interesse público E também não recebe Então boa parte Eu digo Esse é um excelente Exemplo Porque mostra Como a relação Entre ente público E privado No Brasil Hoje em dia É perde-perde O ente privado Acaba nesse mundo Caficaniano Sofrendo Muitas vezes Não sendo pago Isso é grande Também Parabenizo Aqui As iniciativas Da OAB Com a questão De precatório No sistema De precatório O pagamento Pelo ente privado É feito Numa perspectiva Que não é razoável Mas por outro lado Também A administração pública Tem um problema imenso Para conseguir viabilizar As obras De infraestrutura E aí que entra A arbitragem Todo esse processo Que a gente tem De 2015 Para cá É uma consequência Lógica De uma Difícua De uma conclusão Que Tem que se haver Uma situação Ganha-ganha E não uma situação Perde-perde E com isso Há uma flexibilização Como É interessante Senador Anastasia Como professor De direito administrativo Falar isso E também O nosso professor Português O fim do mito Da indisponibilidade Do interesse público Isso é um grande mito O interesse público Pode ser preservado Sim Pelos tribunais Arbitrais Para começar Quer dizer As grandes questões De direito internacional Público São resolvidos Para arbitragem As fronteiras brasileiras Foram resolvidas Para arbitragem Considerar Que você não pode Ver algo Discutir algo Que envolve De alguma maneira Interesse público Por arbitragem É um mito Que vai contra A própria história Do Brasil Vejam como é Que a gente formou O nosso país Não só da época Tem um livro Muito interessante Do ministro Recupero Sobre a história Da diplomacia brasileira É uma história De processos arbitrais Desde o Tratado De Madrid Em 1970 Em 1750 Até a formação Das fronteiras brasileiras Então lógico Que isso aí É uma falácia Que na verdade A administração pública Faz periodicamente Quando tem uma situação De erro E não quer Em um processo rápido Que ele seja Negativo Mas eu acho Até por questão De moralidade Administrativa É extremamente importante Esse processo Que está acontecendo Agora De reconhecimento Da via arbitral Que é boa Para a administração Pública Aqui dou um exemplo Do grande processo Que houve Depois da mudança De 2015 Que é o processo De Libra Até pelas implicações Políticas Está no jornal Todo dia A renovação Dos terminais Portuários De São Paulo Primeira Uma questão De 3 bilhões A administração Pública Ganhou E quando a administração Pública Ganhou Eu comemorei E as pessoas Dizeram Mas como Você é um advogado Privado Está comemorando Que o governo Ganhou Eu disse A partir de agora Você vai ter A arbitragem Da administração Pública Que mostra Que o foro É neutro Mostra Não é porque Vai ser na administração Pública Que o ente Privado Vai ganhar E eu também Torço Os tributaristas Não vão gostar Mas eu torço Que a administração Pública Ganhe muito Na administração Tributária Porque aí Vai mostrar Que é um foro Efetivamente Neutro Primeiro Porque o dinheiro Do Estado É dinheiro Para o nosso Serviço Público Também Então você precisa Ter essa Igualdade E vai mostrar Que efetivamente É um foro Neutro Agora A arbitragem Tributária Se existem Vários desafios Para a arbitragem Geral Esses mesmos Desafios Eles passam Para a arbitragem Tributária Mas em nível Mais alto De complexidade Porque administração Primeiro Porque o direito Eu tenho Grande administração Para os tributaristas A admiração Porque é o ramo Do direito Talvez mais complexo E os interesses Financeiros São os maiores Então você Todos os problemas Que nós enfrentamos Na arbitragem Administração Pública São multiplicados Exponencialmente Então rapidamente Aqui os problemas Que nós temos Com a arbitragem Na administração pública Eu separei Sete Porque eu só tenho Cinco minutos Eu podia passar Um dia inteiro Discutindo Os desafios Primeiro A questão Da De seleção Da câmara Qual é a câmara Que você vai selecionar O que está sendo A solução Do senador Como bom Administrativista É a solução Que tem sido Feito Pelo estado Do Rio de Janeiro Pela União Federal Pelo estado De São Paulo De credenciamento Mas As câmaras Vão ter Que se preparar Para a arbitragem Na administração Pública Pelas suas peculiaridades E está aqui o Gustavo Que vai ter A dificuldade Aqui Como presidente Do CBMA Que é a melhor câmara Do Rio de Janeiro Que está do Brasil Tem dificuldade De publicidade Como as câmaras Vão dar publicidade Pensando que são Entes privados Dando publicidade Uma coisa Você tem um fórum Que já é desenhado Arquiteturalmente Para ser público Outra coisa Você entrar Na sala de alguém E você ter que dar Disponibilidade privada Como é que eu faço A seleção Dos documentos Das informações Confidenciais Da parte privada Pior Como é que eu faço A seleção Das informações Confidenciais Do ente público Por exemplo Faço muita arbitragem De petróleo Tem dados geológicos Sensíveis Do governo federal Como é que eu faço A publicidade nisso É um grande desafio E na parte tributária Que você está falando Da contabilidade Das empresas Também é muito delicado Segundo ponto A questão das custas Porque quanto mais Você populariza A arbitragem Mais você tem que colocar Para a arbitragem Tributária funcionar Ela tem que ser Um pouco mais barata Do que a arbitragem Normal Como é que você Viabiliza isso Economicamente Pensando que Não tem a União Federal Para pagar 1.3% do PIB Você Os próprios Uma entidade arbitral Gustavo pode falar melhor Que é o dia a dia dele O pesadelo dele Todo dia você tem que Se pagar com o seu próprio dinheiro Porque ainda por cima A sociedade tem fins lucrativos Você não coloca dinheiro E você não tira dinheiro Então tem que Se casar receita e despesa Como é que você faz isso Quer dizer O Luciano também Quando foi tesoureiro aqui Sofria Porque o OAB é igual Como é que você faz isso E ao mesmo tempo Prestar um serviço Que é justamente O problema que a gente Tinha na OAB E prestar um serviço Público razoável Sendo que você não tem Ninguém para colocar dinheiro Mas você tem que colocar Um preço módico Vai ser um grande desafio Que a gente vai enfrentar O desafio da própria Seleção dos árbitros Como vão ser selecionados Esses árbitros Sendo que a gente tem Já uma discussão clássica Em direito tributário Do advogado tributarista De contribuinte E da administração fiscal Que é aquela Não vou falar palavrão aqui Carfe Posso falar A situação Como é que eu faço Um tribunal de três Se as tributaristas São de Marte Ou os tributaristas São de Vênus Como é que eu faço Um tribunal de três Que seja neutro Se você tem Um mindset É um desafio Infelizmente eu não tenho As respostas Só tenho as perguntas Mas tem pessoas Super inteligentes Capacitadas Acho que Mais importante Que as respostas É identificar os problemas E discutir A questão Como fazer um tribunal Equilibrado De três Como selecionar Isso Sem os conflitos De interesse O conflito De interesse Do próprio advogado Que está julgando Mas também Ele tem uma prática fiscal E o conflito De interesse Do funcionário Público Que tem O mindset Arrecadatório Como é que você Coloca isso Não é nada Diferente do que você Tem no CARF A grande questão Que a gente não Resolvesse no CARF Até agora E a gente vai Para um novo nível De dificuldade Como remunerar Devidamente Os advogados Nessas Arbitragens Porque a arbitragem Dá muito trabalho Você tem uma A gente está falando Ali de um processo De quatro meses Todo mundo ficou Impressionado Vamos resolver Uma questão Tributária Extremamente complexa Em quatro meses Agora É uma dedicação Muito grande Dos hábitos E é uma dedicação Muito grande Do advogado O que a gente faz Hoje Em oito anos De execução fiscal Você vai fazer Em quatro meses Você tem que remunerar A prática da advocacia Vai mudar A remuneração Da advocacia Tem que ser De uma maneira Compatível Com isso A quantidade de casos Você vai ter Como é que você Vai ser remunerado Por isso A própria seleção Dos hábitos Também Que é uma Questão Controversa Dada toda a vênia Do projeto Senador De uma limitação Da quantidade De hábitos Nomeação Como é que você Vai fazer isso Se começarem A ter muitos Processos E será que Economicamente Vale a pena Colocar Um custo baixo E ter uma quantidade Enorme De execuções Feitas por arbitragem Ou será que Se vai fazer Uma linha de corte E vão ter menos Arbitragem Só para os grandes casos Isso é um grande desafio Penúltimo desafio Que eu já estou usando Quase todo o meu tempo A questão Dos precedentes Porque o direito Arbitragem Funciona Maravilhosamente Bem Melhor do poder judiciário Com todo o respeito Para Questão de fato Por isso que ela se casa Perfeitamente Para o direito tributário Boa parte das questões De direito tributário São questões Contábeis De documentação Que na arbitragem Ela funciona muito melhor Do poder judiciário Porque na arbitragem Você pode Você tem a dedicação Do julgador Até a utilização De maior flexibilidade Para a perícia Então nisso Vai funcionar muito bem Mas a construção Do direito Cada vez mais Principalmente Depois dos códigos De CPC de 2015 É feito pelo juiz E deve ser feito Para o juiz Eu vejo cada vez mais A tecnologia Que é o meu último ponto Está revolucionando O exercício Da advocacia E da função judicante Cada vez mais A questão repetitiva Vai ser feita Ou por mediação Ou por arbitragem Ou pela própria tecnologia Que já vai cuspir Qual é o resultado Das questões iguais E aí cabe ao juiz Cabe aos tribunais superiores Criar o direito O que na verdade É uma grande valorização Do juiz Porque hoje em dia Em vez do juiz Ser apenas um carivador Ele vai ter tempo De criar o direito O supremo tribunal federal Mais poderoso Os Estados Unidos Que julga 120 causas Por ano Quer dizer Não é a quantidade De causas E sim a possibilidade Quanto menos causa Mais poderoso O tribunal Porque ele vai poder Construir Ter tempo de construir O direito Como é que a gente Vai fazer isso Se as causas tributárias Foram quase todas Para a arbitragem E tem a ideia De ter uma questão De unificação De precedentes Então eu fecho A minha fala Dizendo que Os desafios São imensos Mas é quase Uma necessidade Nós pensarmos A questão tributária Fora da caixa E nada melhor Do uso Da arbitragem Da mediação A situação atual Quando a gente vê Que 3 bilhões 3 trilhões 3 trilhões Discutidos Numa média De 15 anos Está muito Mas muito errado E você tem que pensar Efetivamente Você tem até meios Aqui Fazendo homenagem Ao meu professor Sócio Professor Casor Artanabe Que fez processo Por exemplo Em vários municípios De soluções Asso-judiciais Tem municípios No estado de São Paulo Que 80% Das pessoas Devem PTU Isso não é sustentável Então temos que pensar Em municípios Lógico Se 80% Do município Não paga PTU Ninguém vai cobrar Porque quem vai comprar? Você vai ter que despejar A cidade inteira Vai virar uma dança Das cadeiras Então nós temos que pensar De maneira diferente Parabéns ao senador Por abrir esse debate Muito obrigado Toque Muniz Vou passar a palavra Ao Gustavo Schmidt Senador É uma satisfação Muito grande Dividir a mesa Com a vossa excelência Faço então Uma saudação Aos meus colegas de mesa Na pessoa de vossa excelência Como disse Joaquim Aqui Um homem público Tem a preocupação efetiva De contribuir para o país Que tem tocado inúmeras iniciativas Em diversas frentes De aperfeiçoamento Da governança Da gestão pública Em geral Já em Minas Gerais Nos idos de 2011 Teve a frente Da lei mineira de arbitragem Foi a primeira iniciativa Sobre o tema No Brasil E eu Vou usar aqui Meu tempo De forma muito breve Até porque Antecipadamente Pedindo desculpa A vossa excelência As meus colegas de mesa E a plateia Vou ter que sair Que eu preciso Dar um abraço Num amigo Luiz Roberto Aiube Desembargador do Tribunal de Justiça Que está sendo homenageado Nesse segundo E que deixa A magistratura Infelizmente Mas para seguir Na advocacia Eu tenho alguns Breves comentários E a partir Das considerações Que a vossa excelência fez E uma das coisas Que me chamou Muito a atenção Foi exatamente Essa resistência Que existe Na gestão pública Em geral A implementação De inovações Em geral Eu tive a oportunidade De escrever um trabalho Acadêmico Alguns anos atrás Em todos os capítulos Tratou exatamente Desse tema E na oportunidade Eu trouxe Uma temática Que é própria Da área de business De negócios Uma temática Dos estudos Organizacionais E que lá Se estuda exatamente O fenômeno Da resistência A mudança E nesse fenômeno O estudo Que já é feito Tanto na esfera Da administração pública Como em organizações privadas É revelador De como é difícil Implementar novidade Agora Na administração pública Essa realidade É muito mais dramática Principalmente Quando se pretende Introduzir Modelos De gestão Ou iniciativas Mais igualitárias Mais harmônicas Mais equilibradas Porque o direito Administrativo No Brasil Direito público Em geral Ele foi construído Com base Num Um modelo Jurídico Que sempre colocou A administração pública Numa posição De superioridade Em relação Ao particular Isso advém Da escola Do serviço Público Francês E estabelece E estabelece Que o direito público É um conjunto De regras E de privilégios Que colocam O poder público Em uma situação Diferenciada Em relação ao particular Essa cultura jurídica Que não é de hoje Ela está entranhada Em todas as esferas Da administração pública E principalmente Na burocracia jurídica estatal Eu posso falar isso Porque eu sou procurador Do município do Rio de Janeiro Também E conheço muito Essa realidade E essas privilégios Eles estão presentes Na atuação Do advogado público O tempo todo Prazo em dobro Para recorrer Prazo em dobro Para contestar Se não contesta Revelia inoperante Se deixa de recorrer E o valor da causa Um pouco mais significativo Se tem o reexame necessário Então é muito difícil Do advogado público Abrir mão Dessas prerrogativas Desses privilégios Abre aspas Em prol de um modelo Mais igualitário De solução de conflitos Mas por outro lado A gente vive Um momento único No Brasil Uma oportunidade Sem precedentes Pra implantar O que é positivo O que é bom Que é Aliás é inadiável O modelo De solução de conflitos No Brasil Ele está totalmente esgotado Ele não tem mais Pra onde ir A gente Brinca E costuma brincar Que o Brasil Só ganha Em números Da China Em dois temas Futebol Em processos judiciais E é verdade Então é uma coisa É assim Absolutamente inacreditável Contingente De processos judiciais Que existem no Brasil E os processos judiciais Tributários Assumem um contingente Ainda maior Só que na 12ª vara De fazenda pública Da capital A gente tem mais De um milhão De processos Pra um cartório Então é algo Que é impraticável Isso não é justiça E os próprios magistrados Hoje enxergam isso Com clareza E eles Junto com o parlamento Tem liderado Uma revolução cultural Vossa excelência Tem tido um papel De protagonismo De liderança Importantíssimo Nesses projetos Todos de lei Na área de desapropriação O projeto de lei De speedboard Esse projeto De arbitragem tributária E no âmbito Do judiciário Isso também se revela Na figura Do ministro Luiz Felipe Salomão Faço uma saudação Na pessoa Do Rodrigo Salomão Que está aqui na mesa E do ministro Luiz Fux Que também lideram Isso na esfera Do judiciário Reconhecendo a importância De outros métodos De solução De conflitos Pra efetivamente Viabilizar A justiça prometida Pela Constituição Federal Então O momento é oportuno O apoio existe Existe uma mudança Cultural acontecendo Nas faculdades de direito Também Hoje Nós Aqui advogados Grande maioria Que estão aqui Pelo menos Aqueles que são Da minha geração Foram treinados Pra litigar Então Terminou a faculdade de direito Sabendo escrever Uma petição inicial Fazer um recurso Uma contestação Todos craques nisso Mas ninguém sabe negociar Ninguém foi treinado Pra isso Porque as faculdades de direito Não ofereciam Essa oportunidade O que a gente vive No Brasil hoje É uma mudança Cultural relevante Em que as faculdades de direito Elas Elas também Passam por esse processo De mudança Em que Cadeiras como Arbitragem, mediação Negociação Assumem Posição de destaque No currículo educacional Então a gente está vivendo Essa realidade O momento é oportuno Eu gostaria muito De registrar A satisfação De ver Vossa Excelência Conduzida a esse tema Esperamos muito Acho que a comunidade jurídica Deve lutar Deve fomentar Deve estimular Que essa mudança Se torne uma realidade Que o projeto de lei Se transforme em lei E mais Um último comentário O projeto de lei Tive a oportunidade De ler Fiquei muito satisfeito Com o que tem ali Acho que A escolha Do modelo De arbitragem institucional Que já está Na lei mineira De arbitragem Que já está Na lei aqui Do estado do Rio de Janeiro E em outros regulamentos É um melhor modelo Sem sombra de dúvida Arbitragem de direito Também na diávida Num ambiente Como o brasileiro Que a administração pública Tem que observar O princípio da legalidade Ela tem que ser julgada Com base na lei Não há outra opção Publicidade É algo que está Na constituição Enfim A única ressalva Que eu faria Para a vossa excelência O único registro aqui Eu tenho muita dúvida Sobre a oportunidade A prudência De colocar em lei Essa regra específica Sobre despesas Limitando despesas Acho que Faz mais sentido Que isso seja regulamentado Posteriormente Via decreto Mas colocar isso na lei Até porque Senador Eu não tive clareza Na leitura Do dispositivo legal O dispositivo legal Ele não oferece Os parâmetros necessários Ele diz Olha As despesas Deverão ser no máximo O valor fixado A título de honorários Só que os honorários Por sua vez Estão fixados Ao final do processo Então como antecipadamente A parte Ela vai Enfim Os valores vão ser definidos Sem se saber ainda Quais serão os valores Devidos a título de honorários Então tenho Muita dúvida Sobre esse ponto Eu particularmente Acho que é um ponto Que não vale a pena Acho que Deixa a possibilidade De que isso seja feito Via decreto regulamentar Na sequência Coloca essa possibilidade De forma expressa Mas joga para o decreto regulamentar E aí O outro ponto Associado a esse É a previsão De fixação De honorários De advogado Em benefício Do vencedor Eu sei que isso é uma temática Muito valiosa Para a advocacia Eu sou advogado Também adoro Essa temática No final Mas aí Pensando institucionalmente E pensando Em termos de redução De custos Isso aumenta muito O custo Da arbitragem E aí Talvez Uma forma De se Talvez a gente Tem que refletir Um pouco Sobre essa previsão Especificamente Enfim Senador Eu queria me colocar À disposição De vossa excelência Ao CBNA Centro Brasileiro De mediação e arbitragem Eu recebi tantos elogios Hoje Imerecidos Apesar de ser Uma pessoa Que trabalha Incessantemente Pela arbitragem No Brasil Mas eu Depois Vou entrar em contato Com a chefe de gabinete De vossa excelência E colocar o Centro Brasileiro De mediação e arbitragem E a comunidade arbitral Também Junto com todos Os nossos pares À disposição De vossa excelência Para ajudar A contribuir Para que esse projeto Seja efetivamente Aprovado no parlamento Muitíssimo obrigado Pela sua presença Muitíssimo obrigado A todos vocês Dessa plateia incrível Eu mais uma vez Vou pedir desculpas Por me retirar E espero que Vocês tenham um dia Muito proveitoso De debate Muito obrigado Presidente Gustavo Schmidt Vou passar a palavra Ao doutor Rodrigo Salubão Bom dia a todos Gostaria de cumprimentar Todos os integrantes Da mesa Na pessoa Do senador Antônio Anastasia Responsável Pela apresentação Desse projeto de lei De suma importância E também de tantos outros Aqui destaco Principalmente em relação Às soluções extrajudiciais De conflitos Que é um tema E uma necessidade Do Brasil hoje Não só com Projeto de lei Que estamos debatendo aqui Como também com Projeto de dispute board E são muitas outras As soluções Que o Brasil Precisa implementar Como Se a execução fiscal É um dos grandes Responsáveis Pela sobrecarga Do judiciário Os contratos bancários Também são E teríamos que pensar Em soluções Como Em outros países Como a figura Do ombudsman Que é uma solução Extrajudicial Também importante Nesse tipo De situação E Especificamente Em relação À arbitragem Vemos que é um tema Que no Brasil Foi muito bem recepcionada E cada vez A aplicação Da arbitragem Em diversos temas Conseguimos Constatar Por exemplo Com o direito Do consumidor Tivemos uma grande Discussão No projeto de lei O direito Esportivo O CBMA É responsável Pelos recursos Das câmaras De resolução De direito Esportivo Da CBF E No direito Tributário Que como Já se falou Aqui bastante É absolutamente Necessária Para resolver Esses conflitos Complexos E que Acabam abarrotando Bastante O poder judiciário O meu comentário Aqui Eu não vou Trazer tantas Perguntas Como fez O meu colega E componente Também Da comissão De arbitragem Da estadual Da OAB Do conselho Presidente Do conselho de Presidente Da OAB Federal Eu vou Na verdade Como estudioso Do processo E da Arbitragem Trazer Uma reflexão Apenas Sobre um ponto Que é o tema Dos precedentes A partir da vigência Do CPC 15 Muito se discutiu Entre os Arbitralistas Entre os Processualistas Sobre Aplicabilidade Ou não Ali Ou sobre a vinculação Das decisões Principalmente Do rol Do artigo 927 Do CPC Aos Árbitros E ao procedimento Arbitral E no Projeto de lei Apresentado Do artigo Do artigo 16F Deixe Expresso Até por conta Da peculiaridade Se está Fazendo uma Arbitragem Com o poder Público Há uma Previsão Expressa De respeito Ali E de vinculação A decisão Do STF Em controle De constitucionalidade Aos acordos E incidentes De demandas Repetitivas A súmulas Vinculantes E uma Ponderação Que eu trago Alguns outros Procedimentos Também De natureza Objetiva E de natureza Vinculante Previstas No CPC Não foram tratados No artigo Como por exemplo O incidente De assunção De competência O RDR Está tratado Mas o IAC Acabou não sendo Contemplado Os recursos Repetitivos Não só Os recursos Tratados Em repercussão Geral Mas também Os recursos Tratados Na sistemática Do recurso Repetitivo Que foi Atualizado E foi incrementado Pelo novo CPC Até porque As matérias tratadas Na arbitragem Tributária Muitas vezes Esbarram Em questões Constitucionais E também Há diversas Questões Decididas Em recurso Repetitivo Tanto na Primeira e Segunda Turma E primeira Sessão Do STJ Quanto No Supremo Tribunal Federal Então A ponderação Que eu faço Aqui Se é que Essas decisões Devem ser Contempladas Também E devem Vincular Também Esse procedimento Arbitral E uma Provocação a mais Seria um tema Que mereceria Maior discussão Se outras decisões Além dessas Que eu falei Tem também As súmulas Sem ser As súmulas Vinculantes Que também Entendo Que deveriam Ser contempladas E Indo Além Se as decisões Do STJ E do STF Ainda que Não inseridas No hall Do 927 Do CPC Se tiverem Um cunho De eficácia RH Como essa decisão Do STF Agora que está sendo Muito debatida Sobre as alegações Finais Que é uma decisão Que está sendo feita Num recurso De natureza Subjetiva Mas que está sendo Modulada Ou vai ser modulada Para atingir Outros recursos E outros processos Se esse tipo De decisão Ainda que não prevista No artigo 927 Do CPC Deve também Vincular A arbitragem Na forma do artigo 16F Do projeto de lei Bom São essas ponderações Que eu tinha a fazer Mais uma vez Agradecer ao presidente Eduardo Maneiro Por me permitir Estar representando Aqui a comissão De arbitragem Da OAB Federal Em nome do Doutor Márcio Guimarães Vice-presidente Da comissão De arbitragem Federal E mais uma vez Agradecer E eu passo a palavra Ao presidente Muito obrigado Rodrigo Salomão Passo a palavra Ao doutor Tales Pachão Bom dia a todos Queria saudar Aqui meus colegas Da mesa A pessoa Do senador Antônio Anastasia Quem tem uma Admiração Profunda Pelo trabalho Em prol do país Queria agradecer A presença Do professor Rogério Fernandes Que cruzou o oceano Para estar aqui Dividindo conosco A experiência De Portugal Que talvez Nessa matéria Seja a experiência Mais relevante Do mundo A arbitragem tributária Eu queria fazer Algumas colocações E aí pegando o gancho Naquilo que meus Aqueles que me antecederam Já colocaram Que aqui no Brasil Você tem uma crise De confiança Muito grande Entre contribuintes E fisco Então todas aquelas soluções Que não são judiciais Elas são sempre Vistas com maus olhos Principalmente pelo fisco Que entende Que a partir do momento Que você deixa De judicializar Determinada demanda Você traz Para um caráter Um pouco mais Subjetivo Que acabaria Prejudicando A recuperação Do crédito público Você vê experiências Em outros países Com transação De créditos tributários Experiências Bastante exitosas Você tem O caso por exemplo Dos Estados Unidos Em que quando você tem Um litígio É feito uma análise De quais são os riscos Para a administração pública Da formação De um precedente Naquele litígio E o contribuinte É chamado A fazer uma transação Então isso faz Na minha cabeça Muito sentido Acho que para o Brasil É um estágio Que nós ainda estamos Muito distantes De ter esse nível De confiança Entre fisco e contribuinte E não é só Uma questão do fisco Mas os contribuintes Também tem uma dificuldade Grande em confiar No fisco Exemplo disso Alguns anos atrás Tivemos aí Algumas discussões Em relação A dar conhecimento Ao fisco Em relação A esquema De planejamento Tributário Que acabou sendo Rechaçado Muito fortemente Porque se entendia Que a reação Do fisco Seria sempre De tentar Tributar mais E não tributar Aquilo que é o adequado Então iniciativas Como essa Do senador Anastasia São iniciativas Muito corajosas Iniciativas Que nós temos Que apoiar Não só como advogados Mas como brasileiros De fato Essa litigiosidade Ela é um Ela travanca O desenvolvimento econômico É que eu falo Não só como advogado Mas também como gestor De um passivo Tributário importante De um contribuinte Grande Não só do Rio de Janeiro Mas como do país A demora No processamento Das execuções fiscais Ela não frustra Só a fazenda Ela não traz custos Só para o poder público Mas para você discutir O crédito tributário Você precisa dispor De garantias E garantia Tem custo Para as companhias Então um processo Que dura oito anos É um processo Que durante oito anos Gera custos Por exemplo De garantias financeiras Que aí em média Vão custar para a companhia 2,5% O valor que está sendo discutido Você tem Companhias com passivos Gigantescos Você tem discussões Enormes Que estão sendo levadas Ao judiciário Todas garantidas Então Ter a possibilidade De uma solução Do conflito Do conflito De forma técnica E rápida Pensando em quatro meses Você reduziria Em muito Não só o custo Da execução Ou seja Do poder público Mas também O custo do contribuinte Para discutir Determinadas matérias Eu não vejo A solução Abitral no caso Dos tributos Como algo a ser levado Para todo e qualquer processo Acho que Talvez não reduza Em número de processos Tão significativamente Mas talvez Em estoque de valor Possa ter um impacto relevante Primeiro porque tem questões Eminentemente técnicas Tributárias Que uma vez Julgadas Em âmbito administrativo De forma desfavorável Os contribuintes Costumam ter Um pouco de receio Em discutir Judicialmente Até pela matéria Que se está posta Então questões Como classificação fiscal De mercadoria Aspectos contábeis Aspectos econômicos Preços de transferência São questões Que o contribuinte Tem medo De levar para o judiciário Porque tem Aí uma desconfiança De que vai ter de fato Uma avaliação técnica Adequada da matéria Trazer isso para a arbitragem Seria um alento E seria Uma garantia De ter julgamentos técnicos Em relação a esses temas Temas de altíssima complexidade Como por exemplo Temas envolvendo ágio Temas envolvendo Contratos de natureza complexa Também seriam temas Que no meu modo de ver Seriam levados à arbitragem Que traria Sem uma eficiência Grande Sob o ponto de vista Não só da administração Como também Dos contribuintes Então parabenizo aqui O senador Pela proposta Acho que é uma proposta Que é muito louvável Temos todos aí Que trabalhar junto Com o senador Para fazer Que essa proposta Seja aprovada Obviamente com Algumas alterações E colocamos aqui A nossa comissão A disposição De vossa excelência Para contribuir Com a evolução Desse projeto E passo a palavra De volta aqui Ao nosso presidente Muito obrigado Há dois anos atrás Quase que tivemos que chamar O tratamento cardíaco Para levá-los Quando começamos a discutir A possibilidade De se ter no Brasil E eu vejo que agora A questão até foi trazida Por procuradores Quer dizer Nós já estamos Do ponto de vista cultural Da cultura jurídica Do instituto Evoluindo Eu diria Que esse projeto É simbolicamente Oriundo de um senador Professor Emérito professor De direito administrativo Demonstra Que nós estamos vivendo Do ponto de vista Do direito público Uma grande alteração De perspectiva Quase uma revolução O nosso direito público Que era Voltado a regras Fechadas De ordem pública Imutáveis Começou a sofrer Uma mudança Inclusive Na perspectiva criminal Com acordo de delação Até na esfera penal Se admite hoje A disposição A lei da improbidade Havia um dispositivo Artigo 17 Que proibia Qualquer tipo De composição Em assuntos Que versassem A ação de improbidade Hoje já se entende Pelo menos Se entende Até no Ministério Público No Conselho Nacional Do Ministério Público Que esse artigo 17 Foi reformado Pela lei de mediação Que dispõe Sobre a possibilidade De mediar Também Sobre matérias De improbidade Então Me parece Que o nosso direito Administrativo E o nosso direito Público Vem passando Por uma mudança De perspectiva Muito Muito marcante E esse PL Essa proposta Significativa Do senador Anastasia Que nos honra Com a sua presença Hoje é mais Uma demonstração Dessa tendência Atual Eu diria Senador Meus colegas Que me antecederam Já foram Bastante profundos Com relação Ao tema Cada qual Na sua perspectiva Eu diria Eu faria apenas Um Breves comentários Não em 5 minutos Do Joaquim Falei 5 minutos Bem em 5 minutos Mesmo Eu diria o seguinte Senador Seria uma excelente Oportunidade Para eventualmente Se incluir A mediação Tributária Porque A mediação Que é um método De autocomposição Lógico que Balizado Com limites Legais A mediação Tem Uma Uma possibilidade De Terminar Mais litígios Por acordo Do que Propriamente Arbitragem A arbitragem É um meio Excepcional De resolução De litígios Principalmente Os complexos Aqueles que envolvem Questões técnicas Complexas E acho que na área Tributária Vai ser Extremamente relevante Trabalharmos com Arbitragem Talvez até Por conta De ser Uma área Que é um método Mais oneroso Do que O judiciário Em geral Talvez Pudesse Pudesse-se Pudesse-se Também Cogitar De fixar Como O nosso Professor Expôs Que funciona Em Portugal Com valor De alçada Talvez o valor De alçada Talvez litígios De determinados valores Não Com valores Baixos Mas ao contrário Eu diria o seguinte Os grandes litígios Tributários Poderiam ser Submetidos Arbitragem E com vantagem Para o poder público Porque seriam Solucionados Muito rapidamente Ou com vantagem Para o contribuinte Dependendo do Do seu resultado E com relação As custas Senador Gustavo mencionou Aqui que realmente Balizar As custas Com um limite De honorários Talvez Possa gerar Uma série De dificuldades Talvez se criasse Percentuais Sobre o valor Envolvido Uma tabela De percentuais Talvez Em decreto Que venha Regulamentar Ou a ser definida Em decreto Mas percentuais Sobre o valor Envolvido Na demanda Me parece Que funciona bem Porque a remuneração Vai ser proporcional A importância Da matéria Submetida A arbitragem Eu também faria Mais dois comentários Pequenos No artigo Do projeto 16A Equipara-se Arbitragem Tributária Arbitragem Da lei 9307 Que é a nossa Lei de arbitragem Eu diria o seguinte A arbitragem Tributária Ela é Um instituto Diferente Daquele previsto Na 9307 Porque a 9307 Tem como foco Direito patrimonial Disponível Das partes Com ampla Possibilidade E flexibilidade Que o direito Tributário Não permitirá Então talvez Fosse uma solução Estabelecer Sim Aqui nós estamos Reestabelecendo Um novo instituto Arbitragem Tributária Aplicáveis Talvez Subsidiariamente A lei de arbitragem Naquilo que ela Não colidir Com as regras especiais Da arbitragem Tributária Porque há disposições Na lei de arbitragem E já estou pensando Naqueles Mais publicistas Que vão reclamar Dessa norma E vão fazer Campanha contra Sua aplicação Subsidiária Naturalmente Aquelas normas Que sejam incompatíveis Com o direito Tributário Ficariam de fora Com relação Ao artigo 16F Que Para quem Não leu o projeto Fala a respeito Como Muito bem Destacou O Rodrigo Salomão Nosso representante No conselho federal Na comissão de arbitragem Destacou Com muita propriedade Aqui são as hipóteses Em que Poderia ser Anulada Decisão Arbitral Tributária Por conta De colidir Com algum Entendimento Vinculante Do judiciário Até o Rodrigo Sugeriu a inclusão Aqui de assunção De competência Que realmente Não está no texto Tem toda a razão Eu aqui Eu aqui também Sugeriria Fazer menção Além dessas hipóteses Aquelas Aplicáveis Claro Adequadas É o caso Previstas Na lei de arbitragem Porque eu acho Que dá mais segurança Jurídica Se no mesmo dispositivo Se listar todas as hipóteses De nulidade Então poderia se utilizar Aquelas aplicáveis Que já estão na lei De arbitragem Que se aplicariam Aqui também A tributária Se somando a essa Possibilidade Talvez seriam Talvez se pudessem ser Incisos Esse inciso Seria diferente Do da lei E os demais Aqueles previstos Nulidade De citação E etc Porque basicamente O que o projeto faz E aí volto a dizer Temos realmente Que prestigiar O trabalho Do senador Anastasia É muito simples E muito inteligente É brilhante Porque Basicamente A arbitragem Seria Em substituição Aos embargos De devedor Da execução fiscal Então Em vez do processo De conhecimento De embargos De devedor Nós teríamos O processo De conhecimento Arbitral Com todas as suas Vantagens E celeridade Agora Claro Para se instaurar A arbitragem Teria que se garantir A execução E outro aspecto Que disso decorre É que seria muito interessante Estar expresso Talvez em um dispositivo Ou em um parágrafo Que A partir Da apresentação Do requerimento De arbitragem Fica suspensa A execução fiscal Porque entre O requerimento De arbitragem E o início Da arbitragem Decorre um período Que pode ser longo Porque a arbitragem Juridicamente Só está instaurada Quando todos os Árbitros Aceitaram o encargo Quando são três Esse período Pode demorar Mais de Quarenta dias E aí Seria muito ruim Se a execução fiscal Pudesse ter algum Andamento Por falta de previsão Expressa De suspensão Então acho que no caso No caso aqui Da arbitragem tributária Seria interessante Que a suspensão Se desse Com a apresentação A câmara Credenciada Do requerimento De arbitragem Aí não haveria dúvida E só para finalizar Pode-se chegar A discutir E aí O professor Maneira Vai entender Muito mais Desse assunto Do que eu Mas como o CTN É lei complementar E lá não está listado Como forma De extinção Da relação jurídica Tributária Sentença arbitral Talvez fosse Embora o artigo 31 da lei De arbitragem Já equipare A sentença arbitral A sentença judicial Para evitar Aqueles mais preciosos Talvez Valesse a pena Lógico Que um processo Legislativo Diferente Mas que a lei Complementar Fosse acrescentada Essa hipótese Para evitar Que haja Algum tipo De percalço Na arbitragem Tributária São essas as considerações Na verdade Os colegas Que me antecederam Já fizeram Sugestões Muito mais Relevantes Do que essa Mas são essas As contribuições Eu queria mais uma vez Parabenizar A comissão Especial De defesa Do contribuinte Eventos fantásticos Ela tem realizado Parabenizar O senador Anastasia Que sempre Traz Colaborações Para o nosso país De mais alta Relevância E sempre Com grande propriedade A vossa excelência Nos representa A vossa excelência É um grande Representante Da classe jurídica No senado federal E agradecer Ao meu querido Presidente Esse evento Meu querido Presidente Que sempre Incentiva Esse tipo De debate Tão importante Muito obrigada Bom dia a todos E foi uma honra Participar desse evento Maneira Um prazer Senador Alô Eu vou abrir Breves minutos Para a plateia Se alguém Se interessar A fazer algum Comentário Algum Pois não Eu peço Que quem for falar Se identifique Bom dia A todos Eu me chamo Maristela Campos Sou professora De direito financeiro E tributário Da Universidade Federal Do Pará Portanto Venho da Amazônia Que está tão Em comento Hoje No mundo Não é E Ali Como vivemos Em um Uma região Do Brasil Tão comentada Mas tão pouco Vivenciada Pelo resto Do Brasil Costumo dizer Que vemos Movimentações Como essa Com um Grande carinho E uma grande Atenção Porque Precisamos Repensar No mundo Todo Como é Que a Amazônia Se deve Olhar Em relação A todos os movimentos Da administração Pública Esse ano Especialmente No estado do Pará De onde eu venho Foi Promulgada Uma lei complementar Que cria A Câmara De negociação Conciliação Mediação E arbitragem Da administração Pública No âmbito Do nosso estado E essa é uma Novidade Que nós Ela aconteceu Em junho Deste ano E envolve Inclusive Matéria Tributária Cria Uma nova Estrutura Dentro da Administração Pública Do estado De maneira De maneira Que vir A esse evento Me trouxe Ainda Uma maior Alegria De ver Como toda Administração Pública Em âmbito Federal E aí Comungo Do que A doutora Ana Tereza Comentou Com Vossa Excelência Doutor Anastasia Acerca Da Da origem Desse projeto Reproduzir Na academia A questão Da indisponibilidade Dos interesses Públicos E da forma Como isso Precisa ser Revisto E repensado Para que nós Possamos ter Um nível De desenvolvimento Que acomode De fato Os interesses Da nação De uma forma Geral E aí Iniciei Tratando Da Amazônia Porque ali Vivemos Um problema De desenvolvimento Muito sério Um problema De desenvolvimento Que envolve A forma Como a administração Pública Vai olhar Para esse desenvolvimento Pensar Sobre ele E trazer A comunidade De uma forma Geral A sociedade Para discutir Esse desenvolvimento De maneira Que também Fiquei muito Feliz Quando a doutora Ana Tereza Lhe fez O comentário De dizer Ou de ponderar A vossa excelência Que inclua A questão Da mediação Acho extremamente Importante Que a mediação Ingresse Nesse projeto Que envolve A arbitragem Não apenas A arbitragem Mas discutir Problemas Envolvendo A região Amazônica Por exemplo Perpassa Necessariamente Pela mediação Pela conciliação Por sentarem As partes A administração Segundo E terceiro Setor Para juntos Combinarem Deliberarem E pensarem Sobre um projeto Para a nossa Amazônia Que se torne Efetivamente sustentável Porque o que nós Vivemos ali É um mundo Todo Olhando para a Amazônia Como algo Muito importante Para todo o mundo Olhando Olhando muitas Vezes Como se fosse De interesse De toda a nação Mas o que nós vivemos É uma região Extremamente pobre Com problemas sociais Avassaladores De que remontam A época De dois séculos atrás De maneira De maneira que nós Precisamos rever Esses conceitos E olhar para isso Significa sentar em mesas Para discutirmos A administração pública Como um todo E o como Que essa administração Precisa pensar Em relação Às políticas Que são desenvolvidas Econômicas Ali dentro E encarar isso De uma forma Que envolva Efetivamente A mediação E que a traga Para dentro Dessa discussão Então era apenas Essa consideração Que eu queria fazer E trago Porque fiquei Realmente muito feliz De ver A movimentação Toda Que o governo federal E capitaneada Por vossa excelência Dentro do poder legislativo Tem feito Em relação A arbitragem Obrigada Eu vou Mais uma Manifestação Depois vamos Passar a palavra Para o senador Ana Sazia Alô Alô Tá falando Agora tá Ah tá Isso Bom Primeiramente Parabenizá-lo Doutor Eduardo De maneira Pelo Belo evento Parabenizar a nossa ordem Não só Em nome da doutora Ana Tereza Basílio Mas também Em nome do doutor Luciano Que está presente A todos Na mesa Ao nosso Senador Doutor Antônio Anastasia Presente E colaborar E colaborar Simplesmente Com um detalhe Que me veio A mente Poderia servir De exemplo É O início Da arbitragem Pelo poder público Que seria o primeiro passo Que já está acontecendo Aí Que é no caso Das anistias Do INSS Do ISS Perdão Do ISS E do IPTU Que nós vemos Mas que é Bem da realidade Não é uma arbitragem Sim, é uma anistia Mas é um primeiro passo Para essa arbitragem Então eu vejo nisso Já um primeiro ponto Muito positivo Eu queria trazer esse exemplo Porque eu vejo Que retiram-se os juros Retiram-se as correções monetárias E cobre-se Simplesmente O principal Para dar Para simplesmente Terminar com a ação Existe já a ação No judiciário E existe A arbitragem Administrativa Que está sendo feito Nas prefeituras Era isso que eu queria dizer Muito obrigado A última O último pedido aqui Senador Para pedir para ser Bom dia Eu estou muito grata Pela oportunidade De ouvir a todos Nessa excelente discussão Eu sou uma das coordenadoras Do grupo da FGV São Paulo Que cuida da discussão De métodos alternativos De solução de controvérsias Em matéria tributária Eu também faço parte Da comissão de direito tributário Da OAB São Paulo Para aqui Doutor Eduardo E então eu gostaria Excelentíssimo senador Primeiro parabenizá-lo Pela iniciativa Segundo Parabenizá-lo também Pela abertura A audiência E a ouvir E a compartilhar Essas ideias Com todos nós Esse auditório lotado Interessado nesse tema Tão importante O terceiro parabéns É pela inteligência Do recorte Do projeto de lei E eu explico O projeto da forma Como estruturado Ele contorna Questões muito Essenciais Para os tributaristas Inclusive procuradores Como o Gustavo Estava mencionando Aqui anteriormente Então quando ele traz A possibilidade de arbitragem tributária Com crédito já constituído Ele contorna a questão Da decadência Que é algo muito caro Para o fisco Ele também Quando fala De já ter uma ação judicial Uma execução fiscal Uma anulatória Uma consignatória Ele contorna também O problema da prescrição E com isso Ele afasta Uma série de questões Que realmente demandariam Uma lei complementar Como a doutora Ana Tereza falou A extinção do crédito tributário Poderia ser contornado Eventualmente Pelo fato de eu ter Uma equiparação Da sentença arbitral A sentença judicial Mas ainda assim Pela segurança jurídica A questão No direito tributário Há muitas peculiaridades Que fazem com que Uma demanda Por uma lei complementar Fosse o mundo ideal Mas como também O senador Falou muito bem Na sua explicação O mundo ideal Às vezes está muito longe Do mundo prático E do mundo real Do que a gente tem Eu gostaria só de pontuar Duas questões Para reflexão A primeira É se a gente Não poderia também Pensar numa arbitragem De forma mais ampla Sabendo desses gargalos E da questão Da lei complementar Mas com um escopo Mais amplo Em que Eu não dependeria Necessariamente De uma constituição Definitiva do crédito tributário Eu poderia ter Ou o crédito lançado E ainda não Percorrida Via administrativa Eventualmente Fazendo um tratamento Paritário A uma disputa administrativa Em que na arbitragem Nem mesmo fosse necessária A oferta de uma garantia Que é algo muito custoso Como também foi falado Aqui pela mesa Para os contribuintes Então acho que A gente poderia pensar Inclusive Numa solução Cosite Por exemplo Que já gera Um fundado receio No contribuinte Que normalmente Ele iria se valer Por exemplo De um mandado De segurança preventivo Será que nessa hipótese Ele também já não estaria Legitimado A ir para uma arbitragem A gente também Acho que pode ser o começo Esse pensamento Para contornar Todos os problemas práticos Mas acho que o Brasil Precisa de uma arbitragem Com um escopo Até um pouco mais amplo No mês passado Nós também tivemos Um evento Na FGV São Paulo Que infelizmente A agenda do senador Não permitiu Que comparecesse Mas o doutor Flávio Jardim O procurador Que também Vossa Excelência Mencionou Ele esteve lá Explicando o projeto Muito no detalhe Nós chamamos Para os debates Arbitralistas E tributaristas O comentário Dos arbitralistas Foi muito em linha Com o que a doutora Ana Tereza Colocou aqui Se de repente Não seria Mais razoável Ou mais recomendado Nós fazermos Uma arbitragem Especial tributária Dadas as peculiaridades Do sistema tributário brasileiro E a outra questão Que eu gostaria De deixar Que é a segunda É A gente está mudando Aqui a lei Das execuções fiscais As execuções fiscais Elas não Se restringem A cobrança De créditos tributários Não tributários Também estão ali Abrangidos E daí Fica uma questão Será que Para esses A gente não poderia Talvez já usar Do pressuposto Que a arbitragem Com a administração Pública É permitida E daí A gente não Eles já teriam Uma possibilidade De serem objeto De arbitragem Independentemente Do andamento Do andamento Desse projeto Então acho que são Essas as reflexões Que eu gostaria De colocar Agradeço Pela palavra E parabenizo Mais uma vez Eu antes Que estão aqui Que estão aqui Com a necessidade Que nós tenhamos Sejam que podemos Com a necessidade Então a um nível Regulamentar A cavaleiro Para ser um direito Administrativo Mais vinculado Ao usuário Do serviço público E acaba levando Ao direito tributário Que é seu Irmão siamês As mesmas percepções O que favorece Estimula A questão da arbitragem Da mediação Da autocomposição Como um todo Que nós chegamos A conclusão E muito bem Lembrou o eminente Doutor Joaquim Muniz Na vida Inclusive eu li Recentemente A biografia Recém lançada Do Barão do Rio Branco Que relata Em detalhes Igualmente As arbitragens Internacionais Que molduraram As nossas fronteiras Como que o interesse Público Ele não está Exclusivamente Na alçada Do poder público É isso que a administração Tem de perceber O interesse público Muitas vezes Está no patrimônio privado Que ele tem de proteger Não é verdade? Então o poder público Quando faz a justiça Da interpretação Ele favorece O interesse público No seu sentido primário E não secundário Da administração Que é o tema fundamental Da administração pública Aliás Eu acabo de apresentar Não tem nada a ver Conosco aqui Mas acabo de apresentar Um projeto de lei Com base Num artigo Do estatuto de Roma Que trata o direito penal Determinando Um tema muito caro Nos dias de hoje Que o Ministério Público Apresente a prova Que proteja também A defesa Que consta do estatuto de Roma Do Tribunal Penal Internacional Portanto já estaria Em nosso ordenamento jurídico Que nós aderimos em 2002 Mas não está explícito Então colocando a regra No CPP De dar o modo Que o Ministério Público Também seja obrigado Porque aí é o interesse Do promotor de justiça Fazer a justiça E não só a pena A punição Mesma coisa A administração pública Do momento que ela concorda Que ela está atendendo O interesse Daquele administrado Que tem direito Ainda que dê Em tese Um prejuízo ao erário Mas o interesse público Está sendo preservado É óbvio Que é o interesse coletivo Então essa visão Já se alargou E se consolida Então me parece Doutor Ana Que as observações Estão avançando Positivamente Anotei portanto Essa questão De dinamida O prado de suspensão Também é interessante Para dar início Ao procedimento A questão Da lei complementar A decisão de crédito Eu tenho receio De por ser lei complementar O cor é diferenciado Talvez num segundo momento Que a lei já é expressa E queria ainda Mencionar A nossa professora Da Fundação Getúlio Vargas São Paulo Não declinou Sua graça Então não sei seu nome Desculpa senadora Andréa Macito Doutora Andréa Coloca uma questão interessante Que dá amplitude Da arbitragem O único receio Que eu tenho É que nós Como eu disse também Do curso da minha exposição Com o afã A vontade O ardor Ainda mais daqueles Especializados na área Que querem uma coisa Como essa Um projeto Ou esses institutos Nós nos afastemos Do que é viável E execuível Nesse momento Talvez num primeiro momento Sermos mais modestos Realistas E concretos E tentar algo Mais singelo E perceber Que o projeto Foi muito cirúrgico Para num segundo momento Dar uma amplitude maior Com base no êxito Daquilo que já foi realizado Me parece Talvez Pode ser mais conservador Mas mais prudente também E a senhora Observou E também Perceberam Os professores Que é interessante Que nós colocamos Ainda que indiretamente A natureza Patrimonial Do crédito Tributário De maneira Quase que explícita O que ainda se debate Um pouco Não é verdade A garantia Que a fiança Bancária E o seguro Podem ser aceitos Matéria Que nós sabemos Que ainda é um pouco Discutida Não é verdade Então Estamos colocando Aqui Alguns insumos Ou elementos Nesse cadinho De ideias Para permitir Em outros dobramentos Também Que a jurisprudência Caminha nesse sentido Que é mais aberta Ainda que num contexto Mais reduzido Então a estratégia Ela é fundamental Mas meu caro professor Manil Eu queria agradecer Muito a colaboração De todos Todas as observações Foram aqui Muito bem Anotadas E eu pretendo Levar A questão Só concluo Da vinculação Que é o artigo É o 16F Que é o fato Que eu tenho mais Receio Digamos assim Pelos desdobramentos Eu acho que nós podemos Talvez abrangê-lo mais E fazer essa vinculação Mais genérica Para evitar Qualquer dúvida Por parte dos fiscos Dos níveis Da fazenda pública Que tem sempre esse receio Em razão da decisão E dos próprios tribunais Para evitar inimigos novos Sem necessidade Nesse caso Então levarei Ao relator Dessas observações E agradeço Sobre a maneira Meu caro presidente A gentileza recepção E disse ao chegar aqui Que nós como os mineiros E aqui temos alguns Ficamos muito felizes Presidente Bandeira Estamos num prédio Que tem o nome De um grande advogado mineiro Que foi Sobral Pinto Que é um ícone Não é verdade Uma lenda Do direito Da advocacia Do Brasil E nós mineiros Temos um apreço Extraordinário Pelo estado do Rio de Janeiro Pela cidade Do Rio de Janeiro Até pelas nossas relações São também Umbelicais Todos sabem Que Minas Gerais A capitania Que fará 300 anos No ano que vem Em 2020 Surgiu da separação Da capitania do Rio Juntamente com a de São Paulo Em razão da guerra Dos emboados Então nossa gen Nosso DNA Está aqui Em razão Dos vínculos históricos Que tínhamos E temos E continuamos tendo Com o estado do Rio de Janeiro E com a antiga capital federal Que um mineiro A meu juízo Sabiamente Levou para Brasília Que foi Juscelino E permitiu Que o Rio Se dedicasse mais A economia E sobretudo Ao lazer E a simpatia Dos cariocas Fluminenses Muito obrigado Obrigado Eu vou pedir Vou pedir ao presidente Luciano Bandeira Que retorne à mesa Para entregar o certificado Ao senador Antônio Anastasia E aos demais membros Acho que Entre nós aqui Pode ser mais Aqui Aqui É Pronto Olá Professor Os demais Nós vamos entregar Muito obrigado Agradecendo Encerrado Senhores A comissão especial De direito tributário Do conselho federal Da OAB Agradece A presença de todos Está encerrado o seminário Bom retorno As suas famílias As suas cidades E um excelente Final de semana Muito bem Foi ótimo Foi muito bom Muito bom Parabéns Parabéns Muito bom Obrigado